Bom dia a todas e todos, às 10 horas e 20 minutos do dia 7 de março de 2022, na condição de presidente da subcomissão interna de apoio às comissões de tributação e de orçamento e contando com as presenças dos senhores deputados Elomar Coelho e Luiz Paulo, estando a caminho a deputada Renata Souza, dou por aberto os trabalhos da terceira audiência pública com a seguinte pauta, exposição dos representantes da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e do Instituto Estadual do Ambiente sobre o programa Pacto RJ. Contamos aqui com a presença do André Moreira, que é gerente de obras da Secretaria do INEA, porque Tasséias INEA, gerente da Secretaria de Obras do INEA. Claudino Vitor do Espírito Santo, ele é coordenador executivo do PSAM Céas. Vanessa Schneider, diretora adjunta do INEA. Irlane Alvarenga, superintendente da CEAS, é isso? E também do Felipe Alves da Silva Mendes, subsecretário executivo da Secretaria de Estado de Ambiente. Preliminarmente, essa é a terceira audiência pública, que visa exatamente fazer com que a Assembleia Legislativa acompanhe, quer seja de forma documental, quer seja de forma presencial, todos os investimentos pertencentes ao Pacto RJ. Primeira audiência pública, nós ouvimos os órgãos de controle. Casa Civil, Procuradoria Geral do Estado, Secretaria de Planejamento. O TCE a gente está deixando para um outro momento. E esses são órgãos que a gente chama do controle interno. O TCE é do controle externo. Na segunda audiência pública, nós ouvimos o Pacto RJ naqueles investimentos que estão sob a jurisdição da Secretaria de Infraestrutura. Hoje vamos ouvir o INEA e, na semana que vem, o Departamento de Estradas e Rodagens, assim sucessivamente, até pegar toda a parte documental de exposições e etc., para depois a gente começar também as vistorias de campo. Então, eu vou dar aqui início aos trabalhos, pedindo primeiro a Secretaria fazer a apresentação e depois o INEA. Quem fala pela Secretaria? Por favor, Abelson. Bom dia, presidente. Temos aqui na Secretaria o Claudino, que vai fazer a apresentação dos programas que estão inseridos no Pacto, no âmbito do PSAM. E a Tita, que é superintendente de sustentabilidade, vai estar apresentando, expondo aqui o projeto que está no âmbito da Secretaria. Eu gostaria de passar a palavra aqui para o Claudino. Mas, antes, Felipe. Felipe, pergunta que eu tenho feito aqui a todos que vêm na comissão ou qualquer comissão que eu presida, eu faço a parte. Felipe Mendes, qual é a sua profissão? Eu sou administrador. O senhor é funcionário público? Não, sou extrapado. Isso faz parte da minha enquete. Minha enquete que demonstra que 95% do poder público não é de funcionário público concursado. É de cargo comissionado. Doutora Irlane, qual é a sua profissão? Economista. A senhora é concursada do Estado? Também não. Muito obrigado. Doutor Claudino, sua profissão? Engenheiro. O senhor é concursado do Estado? Também. Fui da SEDAI 38 anos. Agora estou como extrapado aqui. Fui do verbo, não é mais, não é? Exatamente. Mas, de qualquer jeito, um dia foi funcionário público. Ok. É só para mostrar que a minha estatística está absolutamente correta. Então, quem começa é o Claudino? Sim. Por favor, doutor Claudino. Vou dar aquele aqui. Bom dia, deputado Luiz Paulo. Bom dia, deputado Eleomar. Vou falar, então, das... Da gravação. Pronto. Então, vou fazer uma apresentação sobre as obras que o Pissan está desenvolvendo nesse momento e que foram incluídas aí no Pacto RJ. Por favor. Aí, um pequeno texto falando do Pacto e as três ações estão elencadas ali, que é o assentamento do tronco coletor Faria Timbó, do tronco coletor Manguinhos e o sistema de saneamento de Itaboraí. Os dois primeiros, eles vão conduzir efluente de esgoto para a elevatória da Alegria. Fazem parte de um termo de ajuste de conduta celebrado entre o Ministério Público e o Estado. E o último ali, o sistema de saneamento de Itaboraí, também é objeto de um TAC, do TAC Comperge, em que a compensação ambiental lá do Comperge e que o Pissan e a secretaria ficou incumbida de concluir essas obras que tiveram início no passado, não foram concluídas. Um TAC foi celebrado em 2019 e foi eleito a secretaria e o Pissan para executar essa obra. Por favor. Já nesse primeiro slide, doutor Claudio. Eu já fiquei aqui com uma série de dúvidas. Perfeito. Ele é mais melhor a gente comentar cada um, você também, porque nós podemos ficar aguardando para o final. No edital de concessão da CEDA, a iniciativa privada, já realizada a licitação, produzida pelo BNDES, evidentemente, a empresa que ganhou parte da região metropolitana, em especial a cidade do Rio de Janeiro, retirando a Zona Oeste, que foi uma segunda empresa. Esses dois coletores, o Faria Timbó e o coletor de Manguinhos, até então eram geridos pela CEDAI. Não, eles nasceram dentro da CEDAI. Em um determinado momento, todas as ações de esgoto passaram para o Pissan, através da Secretaria do Ambiente. Isso está pactuado nesse TAC. Com recursos oriundos de onde? FECAM. Do FECAM. Originalmente era BID. Quando, na época do regime de recuperação, o BID saiu do cenário, o FECAM passou a aportar recursos para essas execuções. Perfeitamente. Então, nesse caso específico, o INEA é que toca essas obras? Não. Também não? Não, é a Secretaria do Ambiente, o Pissan é um programa de saneamento ambiental subordinado à Secretaria. Não tem subordinação ao INEA. Então, sob o ponto de vista organizacional, a Secretaria do Ambiente tem dois segmentos que fazem investimentos. Perfeito. A Secretaria em si gerindo o Pissan e o INEA naquilo que é específico do INEA. Perfeito. Bom, a segunda questão, que eu imaginava que estes recursos, no período da CEDAI, houvesse a transferência para a CEDAI e a SEBRAE gerenciasse a aplicação. A segunda questão diz respeito ao edital especificamente. No que eu lembro do edital, tem uma série de valores a serem investidos, que é de responsabilidade da nova concessionária, mas não tem o nível de detalhamento. Como é que os senhores vão separar o que é investimento privado do que é o investimento específico do Pissan em cada um destes dois troncos coletores? Quando o BNDES modelou a privatização, a concessão da CEDAI, realmente ficou meio nebuloso essas ações que estavam em curso. O Ministério Público entrou nesse cenário questionando o BNDES. Muitas, vamos dizer, tratativas, informações foram trocadas entre o Ministério Público e o BNDES, inclusive com a nossa participação do Pissan como executores da obra. No caderno de encargos, o que consta do edital de licitação, as obras que ficou consignado o quê? As obras em curso, sendo tocadas pelo Estado, o Estado continuaria, concluiria essas obras e aí as repassaria para a concessionária. As obras que, porventura, ainda não tivessem sido iniciadas, eu estou falando de obras respaldadas por um TAC. As obras ainda não iniciadas, que são obrigação do Estado através do TAC, elas podem ser, elas seriam, no primeiro momento, seriam uma obrigação da concessionária e o Estado podendo entrar para antecipar essas entregas. Se isso acontecer, gerará um reequilíbrio em favor do Estado, porque ele antecipou essas obras. No caso dessas que estão em curso, não. Já está consignado que o Estado é quem tem que concluir e entregar essas obras. Perfeitamente. Eu queria, secretaria aqui dos Trabalhos, oficiar a Secretaria do Ambiente, dentro do Programa de Saneamento Ambiental, cópia dos termos de ajuste de conduta relativos ao tronco faria-tiborna, manguinhos, e também do saneamento de taburaí, que vem a terceira questão. Perfeito. Eu, aqui na Assembleia, numa CPI, há uns quatro anos atrás, visando exatamente o Comperge, o Ministério Público, com um assento em Niterói, ele celebrou, até foi celebrado isso em Palácio, foi no ano de 19, celebrou um TAC com o Estado do Rio de Janeiro, em que tinha repasse de recursos, exatamente para a questão do saneamento ambiental também, visando o complexo de Itaboraí. Sim. Esse sistema de saneamento de Itaboraí está dentro desse pacto? Perfeitamente. Então, é um pacto do Rio de Janeiro e outro pacto do outro lado da Bahia, em Niterói. Isso. É o que nós chamamos... Lá no Comperge, na região de Itaboraí. Exato. Nós chamamos, faria Timbó e Manguinhos, como PAC PDBG, origem PDBG, e o sistema de Itaboraí. O pacto do Comperge. É o pacto do Comperge, foi de 2019. Nesse sistema de saneamento de Itaboraí, tem alguma previsão? É só esgoto ou tem previsão para aumento de capacitação da produção de água? Só esgoto. Só esgoto. É uma conclusão. Essa obra começou lá atrás, feita direto, uma contratação direta pelo Petrobras. A Petrobras contratou uma gerenciadora e essa gerenciadora fazia os repasses para as empresas contratadas. Esse contrato teve problema no passado, ele foi interrompido e a obra paralisada. Em 2019, com o TAC Comperge, se pactuou que as obras seriam retomadas pela Secretaria do Ambiente, os recursos seriam passados da Petrobras diretamente para a Secretaria do Ambiente, o que a Petrobras fez, e o Pissan tocaria essas obras. E a gente está exatamente nesse ponto. Ok. Pode continuar? Pode continuar? Ou você quer arruir alguma questão? A única coisa que eu gostaria, que acharia interessante, que fosse enviado para a gente, é como que está agora, em que fase. Porque, é claro que deve ter tido todo um cronograma físico-financeiro, que chegou, foi interrompido, continuou, foi interrompido, ou seja, o que eu queria era exatamente, gostaria de ter, era o histórico, até para a gente poder acompanhar como foi feito até agora e como que vai ser feito daqui para a frente. Isso, Itaboraí, objetivamente Itaboraí, né? Perfeito. Mas também, porque tanto os dois primeiros, quer dizer, interessa também. Ah, então nós vamos, vou apresentar na sequência. No final da apresentação, a gente registra o pedido do deputado Elio Marcos. Perfeito. É só para a gente entender o que vem depois. Perfeito. Então, nesse slide, nós mostramos aí a área em que o tronco faria timbó vai ser executado, está sendo executado, na verdade, nem vai ser, vou até olhar aqui, porque lá eu não enxergo. Essa obra vai atender uma população de 456 mil habitantes, um investimento de 134 milhões, aproximadamente, são 6 mil quilômetros de troncos. Essa obra só prevê tronco, ela não prevê rede, a malha fina de coleta, é só tronco. Isso significa nós deixarmos de lançar 36 piscinas olímpicas dia na Bahia, quando essa obra estiver performada totalmente. Você vai lançar isso na alegria, não é? Na alegria, exatamente. Essa obra hoje, naquele dialzinho ali no velocímetro do lado direito, ela está com 56% de uma maneira global executada, e a obra está em execução. É uma obra que está performando bem, nós estamos falando em troncos de um metro e meio de diâmetro, escavado em rocha através de shield, daquele tatuzão que vai lá por o bar da terra, é uma obra de grande vulto, e é uma obra que está performando, nós temos sempre os problemas, nós encontramos mais rochas do que devia, mudamos o traçado, por exemplo, estamos passando por dentro da Fiocruz para evitar o traçado na Avenida Brasil, então, isso aí causa, nós temos alguns atrasos em função disso, mas, de uma maneira geral, a obra está andando muito bem, e a gente está com uma produção bastante boa em relação a essa obra. Uma curiosidade técnica, doutor Claudiano. Pois não. Semana, acho que a semana que vem, a ABS, num seminário, vai discutir aqui a captação de tempo seco. Sim. que nós vamos ter, possivelmente, daqui para frente, um mix de sistema separador absoluto com tempo seco. Nessa demanda aí dos troncos coletores, do Faria Timbor, eu sei que isso não está na rede fina. Sim. Mas existe essa hipótese de ter captação mista ou tudo aí está pensado como separador ou pode ter tempo seco também? Totalmente separador. Totalmente separador. Mas esse coletor que a gente, que está em construção agora, ele vai receber, inclusive, já está isso elencado em projeto, várias ligações na Malha CEDAI. Então, essas 456 mil pessoas vão passar, vão ter os seus esgotos através das redes. existentes ligadas nesse tronco. E esse tronco, hoje, vai dar encaminhamento à Ete Alegria. Perfeitamente. Muito obrigado. Podemos continuar, então? Sim, sim. Por favor. Esse também é uma obra similar, também o assentamento de um tronco coletor. Esse tronco coletor vai beneficiar aproximadamente 600 mil habitantes, um investimento de 125 milhões, 4,6 quilômetros à extensão desse tronco, uma vazão de 1.293 litros por segundo, o que significa dizer 45 piscinas olímpicas dia que deixarão de cair na Baía de Guanabara. essa obra, essa começou bastante tempo depois, essa obra iniciou na Secretaria de Infraestrutura, ela foi licitada pela Secretaria de Infraestrutura, e depois uma determinação do governador, à época, trouxe para a Secretaria do Ambiente. Essa começou depois, nós estamos com, vamos dizer, hoje com aproximadamente de tronco 32% feito e, de uma maneira geral de obra, 19%, porque essa obra, além de tronco, nós temos um recalque para ser feito, alguns trechos são abertos, então, essa obra hoje está em aproximadamente 20% executado. também vai para a Etia Alegria, todo o efluente desse tronco e também com a mesma característica do anterior, recebendo o esgoto da malha, a malha existente hoje. Várias interligações já estão previstas em projeto para serem feitas. Uma curiosidade em relação a Manguinhos é que Manguinhos, ele vai possibilitar que o efluente da favela do Jacarezinho seja direcionado diretamente para a Etia Alegria. Com o programa Cidade Integrada do Governo e Jacarezinho é foco desse programa, o Estado, em entendimentos com Águas do Rio, vai executar a malha coletora na favela de Jacarezinho. Mas o destino final dessa malha coletora, para chegar, para ter um destino final adequado, a Etia Alegria, depende do nosso tronco. Nós mudamos o cronograma, alteramos o cronograma dessa obra para propiciar que, em setembro, o trecho de coletor que recebe o efluente de Jacarezinho esteja concluído para, assim que Águas do Rio concluir o sistema, a malha de coleta deles, eles já tenham como interligar no sistema, no nosso tronco e no sistema Alegria. Então, isso foi um ajuste feito em função do Cidade Integrada. Estamos trabalhando bastante para cumprir esse paraso de setembro agora, entregar o tronco para receber o efluente lá da favela de Jacarezinho. Esses dois troncos estão lançados na lua de 22? Estão. Ok? Pode ir, por favor. A terceira e última ação do Pissan dentro do pacto é aquele saneamento de Itaboraí que nós estávamos falando antes. Essa ação ainda não teve início, ou melhor dizer, o edital ainda não foi publicado porque hoje nós só dependemos de uma posição do GAT, que é o grupo técnico do MP. Na última reunião com o procurado, com o promotor que comanda esse TAC com o PERG, ele nos solicitou que o projeto e orçamento de Itaboraí fosse encaminhado para o GAT. Assim que o projeto e orçamento ficaram prontos, nós encaminhamos para o GAT. O GAT deve estar em processo de análise, nós estamos só aguardando o retorno do GAT para poder lançar o edital de licitação de Itaboraí. É a única pendência que nós temos hoje. Mas olha só, doutor, os senhores encaminharam para o GAT, aliás, para o GAT não, os senhores encaminharam para o Ministério Público, no tocante, para se verificar se o edital está cumprindo as exigências do TAC. Vamos dizer, mais ou menos. Até porque o Ministério Público não faz análise prévia de edital. Quem tem esse potencial é o Tribunal de Contas, que é o órgão do controle externo. O Ministério Público também é do controle externo, mas é mais sobre outros aspectos. na verdade, nós não encaminhamos o edital, nós encaminhamos projeto e orçamento. Isso foi um pedido do promotor, o promotor que acompanha o TAC, na última reunião que nós tivemos, ele pediu que nós, assim, o fizéssemos. E nós atendemos e encaminhamos o projeto e o orçamento para o promotor que encaminhou para o objetivando chegar no GAT. Essa foi a orientação dele. Queria registrar a presença da deputada Renata Sousa. Bom dia. Por favor. Então, nós cumprimos aí o que o MP nos pediu, e é a fase em que estamos hoje. Bom, só para agora a gente passar para a doutora Irlane. só para ficar registrado que a gente está solicitando os dois termos de ajuste de conduta em relação à Baía do Iguanabara e em relação ao termo de ajuste de conduta do Comperge. E, solicitado pelo deputado Eleomar Coelho, ali tem uma síntese do que foi a extensão da obra, do avanço, etc., etc. Mas nós vamos solicitar um memorial descritivo de como era, como é que transferiu para o INEA, para a gente ter um pouco o registro escrito desse histórico. E também qual foi a instituição do Ministério Público especificamente, porque tem uma porção de sigla também, que foi encaminhado o explicativo sobre o Comperge. Claro que deve ser aquele segmento lá de Niterói. De Itaboraí. De Itaboraí. Niterói porque é a jurisdição, pega aquela região toda. Então, agora nós vamos ouvir a exposição da doutora Irlane. Dá licença, presidente. Eu queria mostrar o último slide que eu acho que eu respondo à pergunta do deputado. É que você disse que tinha acabado? Não, não, ainda tem mais um. É o último só agora, por favor. Então, por favor. Eu me antecipeso, disse que tinha acabado. É que eu falei que era a última ação do Pissan. ali nós temos, então, as ações todas da maneira que estão elencadas no pacto e os prazos de entrega dessas ações e os percentuais executados dessas mesmas ações. Ali já dá uma... Vamos ver, a gente está... Estamos posicionando no tempo a entrega dessas ações. É quanto aos cronogramas, têm ali os prazos de entrega. Mas, de qualquer jeito, esse memorial descritivo... Sem dúvida. Exatamente porque daqui a uma hora e meia isso vai fugir da nossa memória. A primeira parte da Baile Guanabara, essa história que o senhor contou, que parte vai ficar com a concessão privada, o que já está em execução é por conta do Estado. O que fizer depois vai ter uma análise na revisão quinquenal, o que é a favor do Estado, o que é contra o Estado. A questão lá do Comperde, que era a gerência da Petrobras que estava tocando, fazia os investimentos, agora passou tudo para... Enfim, e a fonte de recurso, que a gente já deu, a gente não vai esquecer nunca mais, é o FECAM. Mas é mais ou menos isso que o senhor disse, mas colocando... Escreve isso. Está bom? E a gente vai formalizar por ofício para a Secretaria, para nada ficar de boca. Perfeito. Doutora Irlane, por favor. Olá, bom dia a todos. Nós estamos conversando. Olá, bom dia a todos. Bem? Eu não sei se... Com relação ao projeto Ambiente Jovem, que vai ser o projeto que nós vamos falar um pouco como é que está o andamento dele, se os senhores já conhecem... Não. Não, não. Eu vim, na verdade, me avisaram ontem que teria reunião hoje, eu até passei para o rapaz por e-mail uma apresentação sobre... Olha só, mas nós não avisamos ninguém ontem, não. A gente avisou, a gente convocou a tempo. Não, não tem problema, não. Eu sei que vocês avisam com antecedência, porque acho que a gente, eu poderia esplanar verbalmente, se for o caso, não tem problema, sobre o que é o projeto, mas eu acho que uma apresentação sobre o que é o projeto, uma vez que os senhores não conhecem o projeto, acho que vale a pena. Enquanto ele está abrindo, o projeto Ambiente Jovem, ele foi um projeto que ele foi escrito já na secretaria, ele já está lá na CEAS desde 2018, começou a escrever em 2018. Ele foi apresentado ao FECAM e foi apresentado ao FMA, então ele corre por dois recursos, ele tem ao todo 120 localidades onde ele vai ser implantado, e agora, exatamente no finalzinho do mês de dezembro, a empresa contratada assinou o contrato e eu tenho algumas informações sobre o início do projeto, uma vez que ele está nascendo. O projeto... O senhor está nos dizendo que tem duas fontes de recursos para esse programa. Sim. O FECAM e a fonte tesoura, é isso? Não, o FECAM e o FMA. O Fundo da Mata Atlântica. O Fundo da Mata Atlântica. O Fundo da Mata Atlântica. Exatamente. E aí, o Fundo da Mata Atlântica vai ser dentro das localidades, dentro das APAS, e o do FECAM vai ser dentro dos territórios do Rio de Janeiro, de todo o estado do Rio de Janeiro. O projeto Ambiente Jovem... Pode passar para o outro slide, amigo? Você quer que eu espere baixar? Não tem problema. Eu vou falando um pouco sobre o projeto. O projeto tem um viés social, socioambiental, e ele também acaba tendo um viés econômico. Ele é voltado para jovens de 16 a 24 anos, jovens de comunidades que vão ser habilitados, vão passar por capacitação para se tornarem agentes ambientais. Esses agentes ambientais, eles vão passar por todo um ciclo, um ciclo de capacitação, um ciclo de preparo, e ele vai começar a entender, primeiro, sobre o que é meio ambiente, sobre o que é educação ambiental, e, no segundo ciclo, eles vão fazer um trabalho específico, que é um trabalho de intervenção local. A ideia do projeto é que o projeto consiga, além de transformar a comunidade através da educação ambiental, ele também seja capaz do próprio jovem entender o que está acontecendo dentro do território dele. Então, é um projeto de território. Econômico, porque o jovem que ele vai lidar também com capacitação na área de reciclagem, na área de diversas outras modalidades do meio ambiental, que tem um retorno financeiro para ele, inclusive reaproveitamento integral de alimentos, o projeto tem dois ciclos. O primeiro ciclo, pode passar aqui? Eu falei sobre a questão da formação. O primeiro ciclo do projeto, ele tem a intenção de fazer esse preparo. São 50 alunos, 25 manhã, 25 tarde, são dois turnos. Esses dois turnos, o aluno vai ter oficina e vai ter também preparo de meio ambiente, toda a questão inicial de educação ambiental. Somente a questão que for básica. Então, o aluno vai receber um treinamento básico sobre a questão de biomas. Então, ele vai entender em que área que ele está inserido e os problemas da questão ambiental dele. Pode passar, querido. Essa parte eu falei. Por isso que eu não estou fazendo muita questão. Pode passar, que eu acabei falando também. Os objetivos principais, não vou falar de maneira geral, do projeto é preparar esses jovens para eles serem agentes de mudança local. Hoje, o Estado, ele tem um braço, e um braço que alcança os locais, mas eu acho que o projeto, voltado para a questão específica das questões intrínsecas que tem, somente as pessoas da comunidade fazem esse repasse, fazem esse comunicado direto ao Estado. Então, esse projeto vai ajudar como um braço. Ele é um projeto socioambiental que vai entrar dentro do território e fundamentar planos de intervenção para que os jovens e para que a comunidade seja protagonista nessas ações, que são ações de intervenção ambiental. Pode passar, querido. Como ele vai funcionar, eu disse, a gente chama de núcleo, núcleo de pertencimento, são 50 jovens inscritos. Cada jovem recebe uma bolsa de 200 reais. Esses jovens ficam 25 manhã, 25 à tarde, e durante o período do primeiro ciclo, eles vão ter, como eu já disse, oficinas e uma aula específica com técnicos ambientais na área de educação ambiental. Como eu falei, dois meses é o primeiro ciclo, só que agora, na ponta, como a gente começou, a gente verificou que os jovens precisam de um preparo maior. Então, a gente está alterando o plano de trabalho para iniciar com três meses. A gente vai precisar de uma fase de ambientação. Eu posso explicar um pouco melhor mais à frente. Pode passar, querido. A sexta-feira fica livre, porque a sexta-feira vai funcionar de segunda a quinta. A sexta-feira fica livre para o próprio pessoal do projeto fazer toda a organização, fazer tudo o que necessita na área administrativa e plano de aula, enfim. E aí a gente entra na fase, no segundo ciclo, que é, eu diria, a parte mais importante do projeto. Dura dez meses. São quatro dias na semana. os inscritos vão fazer um plano de intervenção local. E aí, qual é a questão da comunidade? Tem uma comunidade que a questão é lixo. Ah, é lixo? Ok, mas lixo o quê? Que tipo de resíduo que tem naquele local? Ah, tem eletroeletrônico. Então, o que precisa ser feito ali? Porque eletroeletrônico, ele não recebe de qualquer maneira. Então, vão ser feitas agências de coleta seletiva. Ah, não, a questão é rio. Aqui é o rio, a laga. Qual é a questão do rio aqui? Qual é a questão da água? Então, a gente vai implantar mini-laboratórios para os próprios alunos, junto com os técnicos ambientais, fazerem análise da água, fazer toda essa intervenção. Ah, a questão é alagamento. Por quê? Por conta do rio? Não, por conta da área que precisa ser reflorestada. Então, vai ser feito um trabalho de reflorestamento. Então, para cada NUP, um plano de intervenção específico. Pode passar. Como eu já disse, e aí também é importante falar que nessa área da intervenção local, os alunos vão começar a ter uma perspectiva também econômica do questão das agências de coleta seletiva, que são agências onde o aluno pode trocar o resíduo por uma moeda social, e diversas outras ações que ele também pode implantar no dia a dia dele, ter algum retorno financeiro, e também uma mudança social. Embora a proposta de mudança social não seja o primeiro escopo do projeto, o primeiro objetivo, sem a questão ambiental... Pode passar, querido. Sem a questão ambiental, o social vai vir de bônus para a gente. Eu vou falar rapidamente. A gente tem algum cronograma físico, que seria seleção técnico-pedagógica. Tem também todo o conteúdo também informativo das apostilas, o treinamento... Olá, tudo bem, querida? O desenvolvimento da identidade visual do projeto, a aquisição de bens e materiais de consumo, parcerias, enfim, e montagem do núcleo. Eu digo agora que nós chegamos até a etapa 7. Então, assinaram o contrato em dezembro, janeiro, fevereiro e março. O que nós fizemos? Já tem 190 pessoas contratadas. Temos uma parceria com a Unirio para a elaboração dessas apostilas com a linguagem que seja uma linguagem apropriada, porque a gente tem jovens que não tiveram o ensino fundamental completo. Então, precisa ter esse cuidado da linguagem específica, do nivelamento disso. Até o dia 15, a gente vai ter 6 mil apostilas prontas. Tivemos o primeiro treinamento, que foi no dia 11 do 3, com 150 pessoas. Ainda falta um número para ser treinado, mas nós já conseguimos treinar 150 pessoas. A identidade visual do projeto foi feita agora em fevereiro. Bens e materiais de consumo, já compramos 3 mil camisas, 1.500 bonés, já temos 70 impressoras para os núcleos. Material de biometria para os alunos, para fazer uma aferição mais digitalizada e mais fidedigna da presença deles, do controle de presenças. Mesas retas, cadeiras, já temos em torno de 120. A montagem do núcleo está sendo feita. São 120 comunidades, nós estamos começando com 40. Então, nós temos a previsão de 40 comunidades realizadas até o final de maio, início de junho, mais ou menos. E agora, essa semana, nós estamos iniciando, inclusive hoje está tendo até o início de um núcleo com a aula inaugural. Ontem foi o Cardoso Moreira, e a gente está... Ontem foi o Cordeiro, ontem foi o Cardoso Moreira, e Bangu também está sendo realizado. Tivemos um evento de lançamento na Marina da Glória, com inscrição de 6 mil jovens, e agora estamos em uma fase de ambientação. Lá atrás, eu disse que a gente, inicialmente, tinha pensado em dois meses para iniciar o projeto, só que foi necessário colocar mais um meizinho no início dos núcleos, porque foi observado também, além da questão de nivelamento, perceber qual a expectativa desse jovem, se ele vai estar inserido no projeto da maneira que a gente precisa, necessita, e também porque a gente precisava também alinhar informações, e, enfim, é um projeto grande que requer também informações concentradas. Pode passar, querido. Enquanto a senhora passa, só para registrar aqui a presença do ex-secretário do Ambiente e Sustentabilidade, Tiago Pampolha, que desceu do Olimpo e agora está aqui entre os mortais na função de deputado. Obrigado pela sua presença. Por favor. Disse lá atrás também que a gente tinha sete etapas, e eu tirei aquela anterior e digo que nós já iniciamos a evento de lançamento, mas a parceria nós ainda não entramos, porque as parcerias, no cronograma lá atrás, a gente é colocado que é ser feito na parte inicial, só que ela vai ser feita na parte da intervenção local, que a gente vai precisar de implantação de laboratórios, a gente vai precisar de pessoal técnico para a gente iniciar parcerias. E talvez também essa fase se estenda, porque é uma fase que precisa de muita elaboração, de muito contato, muita reunião, enfim. O restante das fases são essas, que a gente precisa ainda implantar, a divulgação maciça do projeto dentro das comunidades, principalmente das outras, o diagnóstico local e a análise dos dados, que é o ponto principal do projeto, porque a gente quer saber o que está acontecendo nesses locais para a gente conseguir fazer a intervenção, montar um livro e, consequentemente, transformar isso em uma política pública, uma política pública territorial. Isso aí, Scri. Acho que sim, pode passar, mas acho que sim. Deixa eu ver se acabou, porque eu tenho algumas questões. Pode passar, na verdade, é desdobramento, que é do plano de intervenção, pode passar? É a mesma coisa, é tudo desdobramento, porque esse plano de intervenção é bem pesado. Acabou. Eu tenho algumas questões a levantar em relação ao programa. Aqui registrando que, quanto ao primeiro programa apresentado pelo doutor Claudino, eu considero que aqueles investimentos, tanto do tronco de manguinhos, quanto no... Enfim, nos dois troncos que demanda Guanabara, como também em relação ao complexo de Itaboraí, eles comparem com investimentos estruturantes. Eu também tenho aqui, estou aqui separando no Pacto do RJ, no meu conceito, evidentemente, depois a gente vai discutir coletivamente o que é estruturante e o que não é estruturante. Porque o Pacto do RJ devia prever investimentos estruturantes. E a grande maioria dos investimentos é uma perfumaria só. Mas estou registrando que esses dois, no meu conceito, são estruturantes. Eu achei esse programa bastante interessante. Bastante interessante. Mas fiquei aqui com algumas dúvidas que não apareceram na transparência. O deputado Thiago Pampolha também, se quiser fazer intervenções em relação às questões, só fica à vontade, quer seja como deputado, quer seja como ex-secretário. Como deputado, eu não preciso nem dizer que todo deputado tem direito de fazer qualquer intervenção que quiser. Mas, olha só, eu não verifiquei quantos núcleos são no total. A senhora falou, passando o início, que fez uma licitação e teria contratado uma empresa gerenciadora. Então, eu também queria saber o valor desse contrato, quem é a empresa gerenciadora, se já teve memorando de início, qual o prazo desse contrato. e quantos núcleos são. Depois, a senhora colocou que tem duas fontes de recursos. O FECAM e Mata Atlântica. Não é isso? O fundo da Mata Atlântica e Mata Atlântica. também se este programa está inscrito na LOA de 22, se está lá alocado, é claro que a gente vai depois procurar. E a questão fundamental, se tem dois fundos, vai ter esse tipo de trabalho em Mata Atlântica. E vai ter esse tipo de trabalho, como a senhora bem colocou, em território de comunidade. Para treinar, disciplinar, dar conhecimento e fazerem propostas ambientais de sustentabilidade que beneficiam aquelas comunidades. Eu já vi algo, o Tiago Pampolha deve lembrar disso, que tem alguma conotação com esse programa na cidade do Rio de Janeiro, alguns anos atrás. Chamava um programa específico Guardião de Rios. Guardião de Rios. Que visava um objeto muito menor que esse, a preservação das margens dos rios, não jogar lixo nos rios, enfim. O Tiago deve lembrar, porque teve esse programa na Zona Oeste. Eu não me lembro se foi lá na gestão do César ou do Conde, mas... Ainda tem. Bom, aí a questão que me parece também relevante, qual foi o critério técnico que norteou a escolha dessas comunidades? Se isso está ligado a alguma questão específica. Por exemplo, o Caldino acabou de nos informar que a rede de esgoto do Jacarezinho mudou o cronograma, etc., etc., e vai possivelmente concluir o tronco em setembro para jogar em alegria. A gente sabe que a grande maioria do esgoto do Jacarezinho joga no Rio Jacaré e joga sem tratamento, sem absolutamente nada. É uma reversão de expectativa. E que está dentro desse programa que eu até hoje não gravei o nome que o Estado está fazendo. Como é que é o nome, Renato? Cidade Integrada. Bom, eu até fiquei feliz com a notícia, ô Claudino, vou até verificar a realidade que vocês estão fazendo com contato com o Rio Águas. Porque quando... Águas do Rio. Águas do Rio, desculpe. Águas do Rio. Bom, porque eu não não verifico que qualquer programa possa dar certo sem estar envolvido as prefeituras. Eu não vi a prefeitura do Cidade do Rio de Janeiro, pelo menos quando ele foi lançado, envolvido nesse programa de Jacarezinho e Manguinha. Mas isso não é a questão dos senhores, não. Estou só fazendo esse registro. Então, eu diria o seguinte. Bom, uma revisão de expectativa dessa. Um programa desse. Cidade Integrada. Eu vou imaginar que vai ter um núcleo em Manguinhos e vai ter um núcleo no Jacarezinho. Vou imaginar. Até porque são lá os rios que desembocam quase na forra da Baía de Guanabara. Estão dentro dessa área de trabalho do INEA. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco como é que é essa seleção. porque nós estamos aqui também atentos que nós estamos há seis meses das eleições. Se esse critério for o critério de quem indica, o programa não vai dar certo. Se tem um respaldo técnico, é outra questão. porque, se não, imaginemos, chega a deputada Renata, que não faria isso de nenhum, já dizia, pô, tem que fazer três núcleos desse na Maré. São 150 adolescentes e também eleitores. Eu gosto do programa, mas eu não quero uso político. Eu quero ou não? Eu não quero mesmo. Eu não gostaria, mas quem sou eu para não querer? Que ele tenha uso político eleitoral. Então, eu queria que a senhora falasse sobre essa parte do critério técnico, como é que está definindo esses núcleos. O que me tem chamado mais a atenção é a forma, pelo menos, como eu recebi, em termos de informações sobre o projeto, por exemplo, Cidade Integrada. era uma quantidade enorme de intervenções e, pelo menos, uma análise à primeira vista. Eu dizia que me perdoe as pessoas que trabalharam em cima disso daí, porque eu não considero esse programa nem Cidade nem Integrada. E começa exatamente por isso que o o nobre deputado Luiz Paulo colocou. Quer dizer, a não conversa que eu reclamo o tempo todo entre órgãos, por exemplo, do Estado, responsáveis pela elaboração, colocação em prática, exatamente, da política. Quer dizer, esses órgãos não se entendem no Estado. pior ainda, numa intervenção desta, onde você tem várias cidades, também a gente não vê essa conversa acontecer entre as cidades, com uma participação efetiva. Então, isso daí, realmente, a gente vai precisar, digamos, debulhar isto para começar a entender e compreender onde é que está, digamos, a eficácia de um programa desta natureza. As intenções são as melhores possíveis, a gente sabe os propósitos verdadeiros, aquilo, mas, de repente, a forma como é apresentada nos dá essa condição de colocar esses problemas que a gente visualiza e não vê, por exemplo, como que será a questão do produto final para a população. E isso daí, para mim, é que interessa. Deputada Renata, por favor. Bom dia. Bom dia, nosso presidente, deputado Luiz Paulo, deputado Ião Marcoelho, deputado e secretário Comboia, aos integrantes da Secretaria dos Negros Técnicos, agradecer a presença. Acho que os programas são importantes de serem organizados e trabalhados de maneira muito concreta a dar resultados e apresentar impactos imediatos, porque é isso que precisamos, afinal de contas, quando falamos de meio ambiente, falamos de possibilidade de sobrevivência da população. E esse tema do saneamento básico é algo que está no cerne hoje do que representa gastos importantes ou deveria ter investimentos importantes para essa área, justamente para evitar gastos excessivos na área de saúde. um debate que se é feito em especial com ambientalistas é que a cada real investido em saneamento básico, economizamos quatro vezes mais em saúde pública. Eu sou cria da favela da Maré e bebi uma água contaminada, tive hepatite, quase morri, e não estaria aqui hoje para falar com vocês. E isso é saneamento básico, isso é, claro, foi hepatite mais branda, enfim, mas, de fato, prejudica a saúde da população, em especial em favelas, em periferias, e então o que a gente está falando aqui é de sobrevivência, é de reconhecer o papel fundamental de toda a política pública com relação ao meio ambiente para a sobrevivência da nossa população. dito isto, acho que tem um pouco a ver com os programas já apresentados aqui, mas também tem uma questão estruturante que é importante que façamos um reconhecimento, né? O programa Pacto RJ, a gente pôde observar a distribuição de valores em eixos de investimento e o eixo de meio ambiente apresenta uma soma de 3,2 bilhões, ou seja, 19% do total previsto no programa Pacto RJ. A pergunta que fica é que esse eixo do meio ambiente tem algumas ações, por exemplo, implantação da estação de tratamento de água Novo Guandu, com a maior quantia prevista entre as ações de 1,5 bilhão. E como executor dessa ação, a própria CEDAI, e aí talvez Águas do Rio, gostaria, inclusive, que vocês pudessem responder isso. Isso significa, pergunta, que dos valores recebidos pela concessão, parte voltará para a própria CEDAI via execução dessa ação? Porque aí talvez Irlane não consiga responder, mas os próximos conseguirão, e aí eu já deixo aqui a pergunta. No eixo meio ambiente, qual é o total que será repassado à CEDAI, além desse valor de 1,5 bilhões? Milhão. Outra pergunta, dos valores da concessão que pertence aos municípios, e aqui a gente está falando desse diálogo com os municípios, parte desse valor também será utilizado para contratar, e aí, entre aspas, a CEDAI? Porque a gente fica com essa questão. E aí, uma pergunta que eu acho que é fundamental, e se o ex-secretário atual, deputado, puder nos responder também, para pensar junto conosco e poder contribuir melhor para essa audiência pública, em 2021, o governo utilizou somente 28% dos recursos do FECAM, que é o Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano. O fundo arrecadou aproximadamente 642 milhões, valor que representa 5% das receitas de compensações, e aí, royalties do petróleo, mas só aplicou 183 milhões. Para esse ano de 2022, a previsão é de arrecadar 691 milhões. A pergunta que fica é, no Pacto RJ temos recurso do FECAM? Qual será o empenho da execução orçamentária nesse ano para o fundo, visto que temos um TAC assinado entre o governo e o Ministério Público sobre a inexecução dos valores arrecadados? Então, ficam essas perguntas porque me considero estruturante, e, claro, cada projeto, cada programa é essencial, mas tem um pano de fundo que não podemos esquecer. E é fruto, inclusive, dessa comissão especial. Então, sei que a senhora Irlane também tem um limite para responder essas perguntas, mas quero aqui aproveitar todo o corpo técnico e também a presença do nosso ex-secretário. Muito obrigado. deputada, deputada Renata. Doutora Irlane, a senhora responda sobre o programa e, se quiser se ampliar, tem toda a liberdade, porque a gente está ainda no início da nossa audiência pública, tem outras pessoas ainda para falar. E, aquilo que os senhores não tiverem condições de responder, porque nem sempre está todo mundo preparado para responder, a gente vai mandar as perguntas por escrito. Tá bom. Com relação aos valores, vocês fizeram várias perguntas, com relação aos valores, principalmente as fontes, eu vou deixar para o nosso colega depois responder, com relação ao ambiente jovem, que, na verdade, é a pertinência das minhas respostas que vão ser com relação ao ambiente jovem. Perfeitamente. A deputada Renata fez outras perguntas mais a fundo e a gente vai responder, sim, de alguma maneira. Tá bom? Com relação aos locais, primeiramente, que é a parte técnica, os locais do... São 120 locais. Dos 120, 100 são do FECAM, 20 são do FMA. Esses 20, vamos começar pelo FMA, esses 20 do FMA, para a gente apresentar o projeto ao FMA, nós passamos pela Câmara e foi feita uma análise. E os locais também foram solicitados naquele momento. Então, os locais do FMA são locais que foram aprovados por eles. Critério. Critério com relação à necessidade dos locais, porque, pelos dados que a gente tem da Mata Atlântica, e aí é fato que a região metropolitana é uma região que necessita de mais projetos como esse, mais projetos de intervenção ambiental. Então, quando a gente olha pela zona de mapeamento e a gente vê a área que está mais devastada é a área metropolitana. Então, é um critério mesmo pela necessidade desses 20 locais. E depois a gente pode mandar por escrito quais são os locais, está bom? Mas vamos pedir os 120, os 20 e os 100. Já adianto. E aí, o que acontece? Com relação aos 100, aos 100, nós estamos agora com os 40. primeiramente, a escolha desses locais são feitas também pelo critério utilizado pelo FMA, só que não é o FECAM que utiliza, a gente pega os dados que nós temos e nós vamos ver quais são os locais que têm as necessidades, sendo que não basta simplesmente implantar, tem que ver os locais que estão nas prefeituras estão sendo feitos de acordo com a prefeitura, a Prefeitura Areal, Cardoso Moreira, as prefeituras todas estão envolvidas, porque não basta simplesmente colocar o NUP, tem que saber se tem um espaço, que seja um espaço apropriado, que seja um espaço dentro de uma área, que seja uma área possível de intervenção, então tem que ver se ele é operacionalmente viável, tecnicamente possível e economicamente viável. Vocês fazem um convênio com a prefeitura? Algum documento? Não, temos. A prefeitura tem todo um kitzinho de documento que a prefeitura assina dizendo que tem o interesse em aderir ao programa. E vocês arquivam isso? Sim, desses 40, a gente tem tudo direitinho. Agora, a da região metropolitana foi uma região que nós escolhemos, fizemos conforme os nossos dados. Nós não temos a prefeitura do Rio, mas os outros municípios, principalmente porque o FMA solicitou esse kit, essa assinatura, dizendo que o parceiro tem o interesse em colocar. Então, não basta simplesmente ter o local, tem que ter o local que seja com esses três critérios economicamente viável. Ainda tem o socialmente seguro, porque tem que ser um local onde tem uma segurança. Então, tem que ser um local que esteja disponível por pelo menos um ano, onde não tenha aluguel, porque o projeto não prevê aluguel. Então, a pessoa não pode cobrar aluguel. Tem que ser um local onde seja possível uma instalação elétrica adequada, porque o recurso do FECAM, ele prevê pequenas manutenções prediais, mas não intervenções de obra. Então, às vezes, a prefeitura, ela tem o local, mas quando a gente vai fazer a visita técnica, isso já aconteceu muito, porque eu fui presencialmente às visitas, e às vezes era um local onde funcionava, por exemplo, um projeto esportivo de judô. Aí, com tanta boa vontade, às vezes, que o parceiro quer, fala, não, não, coloca aqui no cantinho, a gente coloca umas cadeiras aqui, dá para funcionar os dois ao mesmo tempo, e não dá. Então, às vezes, o Estado também tem que olhar a questão operacional, a questão da viabilidade técnica disso. Então, escolher esses locais, existe sim, mas o nomina a escolha deles, existe um critério técnico para escolher esses locais, que, inclusive, foram referenciados no termo técnico, onde a empresa aderiu. Agora, com relação aos valores, as fontes, tudo, eu vou pedir para o nosso colega... Não, 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 a licitação, quem ganhou, qual é o prazo, qual é o valor, se já assinou o memorando de início. Deputado, o prazo de execução desse contrato está previsto para 12 meses, o valor total está na casa de 42 milhões e a vencedora do sertão foi a instituição Centro Democrativo Contato. Mas esse edital são para os 140 locais ou só para 40? Foram dois editais. Um edital foi conduzido pelo gestor operacional do Fundo da Mata Atlântica e o outro foi licitado com recursos do FECAM. Então, são duas licitações. Exatamente. E a mesma empresa ganhou as duas? Sim. Sozinha? Na primeira licitação ela teve uma concorrência, ela se sagrou vitoriosa pela qualificação técnica e pela proposta que ela foi apresentada e na segunda licitação só ela se interessou em participar. Ok. Então, a Secretaria da Mesa formalmente solicitar a cópia desse... Tem contrato assinado já? Tem contrato assinado já. Então não precisa... A cópia dos contratos. Dos dois contratos. Por favor, deputado. Vamos dar o som aí para o deputado de água. Posso usar a palavra agora? Claro! Presidente Luiz Paulo, deputada Renata, deputado Eliomar, estava com saudade. Retornei à casa. Por isso que eu falei, o senhor desceu do Olimpo e veio para o... Estava com saudade. E queria aqui cumprimentar meus colegas de trabalho que ao longo desse um ano e meio à frente da SES foram bravos guerreiros aí, pessoas incansáveis para entregar o melhor para o nosso Estado. Todos, todos, muito técnicos, muito qualificados e sem dúvida nenhuma referências aí naquilo que se propõe a fazerem e grandes... responsáveis aí pelo êxito da nossa caminhada. Então, eu queria cumprimentá-los a todos e falar rapidamente, presidente, de forma ampla, para a gente não se ater a nenhum assunto de forma específica, porque já estão aqui as pessoas que devem fazer isso. Mas, começar pelo final aqui, a deputada Renata trouxe um assunto muito relevante, que inclusive foi tema de uma abordagem do Jornal Globo, onde trouxe dados, números, sobre a execução orçamentária do ano de 21, do exercício 21, que trouxe que a gente executou cerca de 28%, acho que foi essa a reportagem. Depois, o nosso subsecretário, o nosso não, o secretário Felipe pode desdobrar, mas é importante a gente ressaltar que realmente a execução foi baixa. Eu só não entendi, o Felipe é o secretário? É o subsecretário. É porque ele era DGF, foi nomeado hoje. Até ontem eu era DGF. E quem é o secretário agora? José Ricardo. José Ricardo. E o, só para mim, é porque eu não vi diário oficial ainda, e no INEA ainda é o FIO? Sim. Tá. Só para me saber como é que é o arranjo. Então, presidente... Arranjo aí é institucional, já não estou. Arranjo não tem outra conotação, não. Realmente, a nossa despesa liquidada para 2021 foi R$ 183,105,204,00, o que representa 28% do orçamento disponível. E uma das coisas que, inclusive, foi fruto da nossa resposta, inclusive, a Globo, que eu trago aqui para os senhores, é dizer o seguinte, que, na verdade, quando a gente pega a secretaria, quando eu entrei na secretaria, era uma secretaria que já vinha com pouquíssimos contratos ainda vigentes, os vigentes estavam encerrando, e a gente herdou uma secretaria muito paralisada, quase sem contrato nenhum. Então, a gente entra num período pandêmico, ou seja, com os funcionários trabalhando de casa, com um corpo técnico defasado, sob o ponto de vista técnico da engenharia, isso é crucial, se você não tem alguém para fazer um projeto básico, um executivo, se a gente não tem uma equipe estruturada, forte para isso, ainda por cima, com funcionários de idade, e num momento de pandemia, isso tudo cria uma série de transtornos. Feita a minha culpa, a gente vai falar um pouquinho da retrospectiva, que eu acho que é importante a gente ressaltar que nos quatro anos anteriores, quatro exercícios anteriores, e aí a gente remete até 2017, nós fomos ainda o exercício que mais teve despesas, que mais investiu. Então, aqui eu posso trazer os números, 21, 183, 20, 128, 19, 101, 18, 116, 17, apenas 90 milhões, 89 milhões. então, assim, nos quatro anos, nós fomos os mais efetivamente, conseguimos fazer despesa liquidada, e mesmo diante de tantas complexidades que o momento nos trouxe, mesmo, enfim, uma série de problemas aqui que eu já apontei. Então, acho que esses são os dados, assim, que a gente pode trazer, e soma-se a isso, uma situação que eu acho que nós vivemos muito de perto aqui da Assembleia, que foi o contingenciamento dos fundos. O FECAM, que é o nosso principal fundo, o fundo de conservação ambiental do Estado, foi contingenciado por duas vezes, chegando a monta de quase 60%, acho que foi 60%, salvo engano. e só começou a ser descontingenciado no exercício de 2021 a partir do meio do ano. Então, nem previsibilidade orçamentária nós tínhamos para fazer a aplicação dos recursos. Então, assim, tudo isso criou uma série de transtornos, aí a Globo veio, deu uma porrada na gente, a gente recebe, porque não temos, nossa equipe, em um momento, seis mil de respostas à imprensa, se a gente entende que realmente é um número baixo a apresentar, 28%, mas diante do cenário e diante do que a gente viu dos últimos anos e da realidade do nosso principal fundo estar contingenciado, mais de meio ano, nós entendemos que foi realmente um exercício talvez não parrudo, não substancial, mas que cumpriu seu dever de forma exitosa. E dizer que para o ano de 2022, nós já estamos previstos aí, até agora, de gastar pelo menos, da secretaria gastar pelo menos mais da metade do que já está provisionado. Isso, até agora, o que já está comprometido. Depois o Felipe traz um pouco mais dos números, eu acho que vai elucidar bem essa questão que a deputada Renata trouxe, que é uma preocupação extremamente pertinente. Queria falar um pouquinho sobre o programa Ambiente Jovem, que é um programa que é o meu xodó lá, a Tita, a Irlane conduz muito bem junto à subsecretaria de Recursos Hídricos, da nossa subsecretária Ana Ais. É um programa que já está em funcionamento, a gente já começou alguns núcleos já com aula, com sala de aula, e que eu acho que vai cumprir um papel fundamental para o Estado do Rio de Janeiro, que nunca, nunca teve nada dessa robustez, desse tamanho e dessa potência, sobretudo com capacidade de um alcance social imensurável no Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que isso é importante a gente trazer aqui, que inclusive tem lei nessa casa que prevê que o percentual do FECAM seja destinado para a educação ambiental, e isso nunca aconteceu. Então, pela primeira vez na história do Estado do Rio de Janeiro, nós cumprimos uma lei dessa casa, levando um programa de extremo alcance social e ambiental, envolvendo a juventude pobre, a juventude de comunidades vulneráveis, num programa robusto de educação ambiental, onde nós trouxemos a academia para elaborar o conteúdo programático, a Unirio desenvolveu esse programa, escreveu para a gente todo o material e nós acreditamos que vai ser um motivo de orgulho para o Estado do Rio de Janeiro. Então, eu queria só trazer em dados, em linhas gerais, o meu otimismo em relação a esse programa. Nós optamos por fazer em duas fontes na época, FMA e FECAM, por conta disso, inicialmente, eram só os 20 núcleos, só o fundo da Mata Atlântica, vocacionado para áreas de unidade de conservação. diante dos desafios que o Estado do Rio de Janeiro tem, diante dos investimentos que a gente já viu que, via concessão, serão feitos para a gente poder resolver o problema da qualidade hídrica do nosso Estado. A gente entendeu que voltar único e exclusivamente para a Mata, para a vegetação, para a Mata Atlântica seria um desperdício, porque a gente deveria cuidar de todos os biomas. então a gente optou por expandir esse programa e trazer mais flexibilidade para que a gente pudesse implementar esses programas onde ele cumprisse um papel também social. E aí a gente optou por fazer via FECAM e acredito que foi uma decisão acertada. Hoje nós estamos conseguindo chegar em locais que são produtores de água, por exemplo, Rio Bonito, Cachoeira de Macacu, Três Rios, lugares que a gente precisa preservar nossos nascentes, que a gente precisa de ter uma política pública assertiva voltada para isso e que muito pouco era feito. Então, se a gente bem utiliza, digamos assim, a nossa juventude fluminense como um despertar de consciências, levando para as suas famílias, para os seus colegas, o que ele aprende, não só dentro de sala de aula, mas levando também a campo, no seu território, se tornando líder e protagonista da sua própria história e desenvolvendo um impacto sensível, socioambiental, dentro daquele território que ele representa, a gente acredita no impacto positivo disso, o impacto ambiental, o impacto de consciência mesmo. Então, acho que é um programa muito importante, que nós estamos aqui de forma muito aberta, acredito que toda a equipe da SES, pelo pouco que eu conheci ao longo desse período, acredito que é muito aberto para que a gente possa adaptar, ajustar qualquer eventual desarranjo do programa, qualquer eventual falha que a equipe técnica não pensou, mas eu tenho certeza que nós faremos aí uma entrega muito positiva ao longo desse período que tiver em aula. Quanto ao PSAM, nós avançamos muito, não é, Claudiano? Acho que no nosso período de gestão foi o período que o PSAM mais avançou em termos de obra, em termos de furar buraco no chão, implantar tubulação, diante de tantos desafios, inclusive, de segurança pública, empresas que tiveram aí uma dificuldade imensa de entrar no território para cumprir o seu dever, para fazer obra, por conta de problemas, e nós, mesmo assim, diante desses desafios, conseguimos avançar tanto, então acho que também foi bem exitoso. Eu queria só fazer essa fala inicial aqui, me colocar à disposição para, na qualidade de deputado e um pouquinho do que eu pude acompanhar junto aos colegas aqui da SES e do INE, contribuir também dentro do que foi necessário, presidente. Obrigado aí, parabéns a toda a equipe da SES e do INE pelo excelente trabalho prestado, pela excelente, e pela disponibilidade, que não é favor, é realmente uma obrigação dos senhores e senhoras estarem aqui para prestar todos os esclarecimentos a essa casa, que cumpre um papel muito importante, trazendo à baila aqui a discussão sobre a aplicação dos recursos do Pacto RJ. Eu acredito que nós, dentro do espírito do que o Pacto RJ representa, buscamos estar totalmente inserido dentro desse espírito e fazer os investimentos estruturantes que ele se colocou como um papel principal do Pacto RJ. Acho que a SES e o INE observou bem isso e está demonstrando aqui nessa audiência. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Espero que o senhor fique aqui até o final, porque a gente quer deixar para voltar as perguntas, isso é uma questão mais pragmática de tempo, depois da preeleção também do INE, do INEA, para que a gente tenha a visão do programa como um todo e depois a gente retornar. Por favor, Felipe. Presidente, só gostaria de complementar a fala do deputado Tiago Compolha acerca dos números da execução do FECAM. Esse ano já temos mais de 400 milhões comprometidos para 2022. E, como bem o deputado colocou aqui, 2021 tivemos um contingenciamento de cerca de 50% até o meio do ano do nosso orçamento. E eu só gostaria de acrescentar que em 2020 a situação era um pouco mais dramática. Era um ano de pandemia ainda, muitas restrições fiscais e com muito esforço chegamos aos números, inclusive, para liberar recursos para as obras do PSAM. Chegamos aos números de 122 milhões. em relação ao ambiente jovem, eu gostaria de acrescentar também, como foi colocado aqui, é um programa que estava sendo discutido na Secretaria desde 2017 e conseguimos viabilizar ele no final do ano passado e tem sido uma reivindicação do próprio Conselho Superior do FECAM. Colocado lá, olha, ações estruturantes elas não são suficientes se não for conscientizada a população da importância da biodiversidade. Eu acredito que agora com esse programa a gente caminha junto tanto operações de infraestrutura quanto a educação ambiental para a população. E esse ano a gente tem bastante obras de infraestrutura prevista. Até no âmbito do Cidade Integrada lá o Rio Jacaré vai receber obra de infraestrutura Rio Jacaré e Salgado. Exatamente. Rio Jacaré e Salgado é uma obra de infraestrutura coordenada pelo INEA de mais de 100 milhões de reais. Eu queria só fazer uma pequena observação de esclarecimento na pergunta. Eu acompanho muito perto toda a arrecadação do Estado. No ano de 21 nós fizemos uma CPI para avançar e melhorar a arrecadação das participações especiais. Eu sei que a questão não é dos senhores, mas não tem justificativa sob hipótese alguma a Secretaria de Planejamento ter contingenciado 60% do FECAM. porque nós arrecadamos em 21 de Royalty PE aproximadamente 7 bilhões a mais do que previsto. Tanto é que teve um ato no Palácio onde foi depositado 30% do excesso de arrecadação no Fundo Soberano. Então, foi depositado 2 bilhões e 100. Olha, como contingenciar se foi uma receita que explodiu. Só a ação da CPI fez com que a Petrobras tirasse o pé do acelerador nos abatimentos e dentro desses sete a mais, 2,5 aproximadamente foram um ouro imundo da diminuição das detruções que a Petrobras fez para o cálculo da PE. Porque a PE é igual como fosse um imposto de renda. é o faturado menos o deduzido e aplica a alíquota. E, em 22, já previamente, a arrecadação de ROE de pé já nos três primeiros meses é absolutamente alta. Porque a produção não diminuiu, ao contrário, com a crise internacional, todos os países para suprir o justo boicote à Rússia, de gás, petróleo, etc., vão ter que produzir mais ainda. O preço do barril está acima de 100 dólares. E o dólar caiu, mas, de qualquer jeito, está acima de 5. Não caiu tão fortemente assim para compensar o crescimento do preço do barril. Então, a gente vai ficar de olho também nesse contingenciamento, porque não faz muito sentido. E até porque a questão ambiental é seríssima. Eu estou querendo deixar para o final e aproveitar que eu deixei a pampolha, porque nós tivemos só recentemente primeiro 16 municípios afetados com calamidade no noroeste fluminense função das enchentes em Minas Gerais que demandam todo o nosso noroeste, porque vem desaguar o Rio Muriaé no Paraíba, etc. Depois, novamente, duas tragédias em Petrópolis. Tragédias horrorosas, quase da mesma dimensão, porque foi só em município, acho que tivemos em 2011. E agora, nesse último final de semana, as águas de março, fechando o verão, Paraty, Angra dos Reis, Mangaratiba, nossa Baixada Fluminense, etc., etc. E a Assembleia aqui reagiu liberando recursos para todos esses municípios que nós estamos aqui citando. Então, a gente quer depois, no final, focar um pouco essa questão da necessidade de resiliência das cidades, porque eu, particularmente, entendo que, no Pacto RJ, ele precisa passar por uma revisão imensa, porque tem uma, e não estou dizendo que é na área do ambiente, porque ainda não acabou a exposição dos senhores, porque é um festival de pequenos investimentos que não vai dar resiliência às cidades para suportar essa mudança climática brutal que nós estamos vivendo. A gente teve em 2011 e agora chuvas muito maiores que em 2011. E em 2011 não deixou legado de ensinamento nenhum. Por favor, agora vamos ouvir o INEA, por favor. Presidente, Luz Paulo, só uma parte que eu não vou poder ficar na audiência até o final. Você tem algum link que eu possa acompanhar? pela... Tem, nós estamos... Nós estamos no Zoom. Mas aí eu consigo interagir também? Claro, claro. Não estou ainda muito ambientado. Podia mandar o link para o... Alguém do Andrade? Mandar o link para o deputado para participar desse tema sobre a questão das resiliências no momento oportuno. Se não, tem que interromper agora. Acho que não é oportuno. Obrigada. Obrigada. Gostaria de fazer um... Insistir uma pergunta com o senhor Felipe, se me permite, o nosso presidente, que é o seguinte, a gente teve aqui a fala do secretário, falando do ex-secretário, colocando aqui a questão que, de fato, foram 28% investidos, mas eu gostaria de focar nesse eixo do meio ambiente, esse repasse à própria CEDAI, de 1,5 bilhão. Gostaria de saber se... É isso, porque na implantação da estação de tratamento de água Novo Guandu, com a maior quantia previstas, as ações seriam de 1,5 bilhão. Gostaria de saber como é que isso está, como é que é essa implantação e se esse recurso retorna, de fato. se a gente tem hoje uma receita advinda da venda da CEDAI e se esse dinheiro retorna para o investimento dentro da própria CEDAI, gostaria de saber como isso funcionará no Pacto RJ. O senhor também falou de obras de infraestrutura, em especial no Rio Jacaré, que é uma realidade também em outras favelas e periferias com relação à prevenção. O deputado Luiz Paulo já trouxe aqui as questões das enchentes, mas eu gostaria também tanto de solicitar ao nosso presidente a pergunta por escrito também com relação aos investimentos nessas obras de infraestrutura, em especial nesses rios, mas saber quanto que hoje está previsto para esse tipo de obra, porque, afinal de contas, alagar dentro das favelas e periferias é sempre um drama, porque as famílias perdem tudo o que construíram durante uma vida inteira diante de alagamentos que poderiam ser evitados com o processo de desassoriamento dos rios. Enfim, esse trabalho, eu gostaria de saber quanto que tem previsto de recursos já que o senhor tocou nesse tema. Muito obrigada. deputada, a nossa diretora de junta da DIRAM vai estar fazendo uma exposição acerca das principais intervenções do INEA no âmbito do pacto e eu acredito que vai responder parte da sua pergunta. E eu gostaria de passar a palavra para o Claudino que está, a coordenação do PSAN está dialogando bastante com a CEDAI no âmbito da divisão de trabalhos entre o PSAN e a concessionária que está assumindo a parte do saneamento básico. Rapidamente, os recursos para o novo Guandu, a nova estação de tratamento, são recursos oriundos de caixa econômica, linha de crédito que a CEDAI está pegando com o governo federal com a caixa econômica. É um empréstimo moneroso, ela vai ter que pagar essa dívida. Era um volume muito maior, inicialmente 3, 3,5 bi, porque isso estava previsto também, toda a universalização do abastecimento na Baixada Fluminense, etc. Com a concessão da CEDAI, as obras para a universalização dos sistemas de abastecimento ficam a cargo das novas concessionárias. Agora, a CEDAI continua com a produção da água, então, esse aproximado um bi e meio é para estruturar essa segunda estação de tratamento de 12 metros cúbicos por segundo, é o que está previsto de produção de água na nova estação. Eu acho que só cabe um registro do seu ponto de vista das dotações. A ampliação, o novo UANDU, como sempre foi batizado esse investimento, evidencia-se que é um empréstimo da CEDAI, que continua a existir, porque a produção da água é da CEDAI, com a Caixa Econômica Federal. Mas também, anteriormente, o governo do Estado não estava repassando dinheiro do FECAM para a CEDAI. Ele colocava no INEA, no PSAM, enfim, onde que quisesse, e o PSAM e o INEA, enfim, a instituição que o governo decidisse, fariam lá as intervenções necessárias, que, no fundo, seriam depois geridas pela CEDAI. E por que o governo fazia isso? Porque a CEDAI era uma empresa pública considerada independente. E, para ser uma empresa pública independente, não pode o Estado estar alocando recursos fora da sua própria arrecadação. Ponto. Como a CEDAI, agora, vai ficar por conta só da produção, e, no meu entendimento, o que ela vai receber da produção não vai dar para estruturar os novos investimentos que vão ter na produção, inclusive para a recuperação da VETA, enfim, de todo o sistema do velho, Guandu, eu acho que a realidade vai mostrar que, para essa CEDAI como está agora, possivelmente serão alocados também recursos do FECAM. Porque eu também fiz lá um levantamento há uns dois anos atrás, deputado, para recuperar o velho Guandu, inclusive a estação de recalque do Lameirão, etc., grosso modo era mais de R$ 1,2 bilhão. milhões de reais. Então, eu acho que a gente vai ter que ter agora, daqui para frente, uma nova forma de ver essa distribuição de recursos do FECAM. Só um esclarecimento. Por favor, doutora Vanessa. Está ligada. Bom dia a todos. Só para iniciar, eu sou concursada, sou da casa. Aleluia! Seja bem-vinda. Você conhece a sua profissão? Sou engenheira civil. Último concurso. Não, foi o primeiro. Não, o último que eu tenha conhecimento de lá para cá. Eu passei no primeiro concurso, passei como... Não, porque o primeiro que eu vi foi lá no governo Lacerda, só que eu não tinha nascido ainda. foi no primeiro do INEA, na verdade. Foi no primeiro do INEA. E eu entrei como engenheira hidráulica, passei por chefe de serviço, gerência, e hoje eu estou no cargo de diretora adjunta. E é isso. Só respondendo à pergunta rapidamente da deputada Renata, a questão do jacarezinho não está sendo considerada no pacto, mas o investimento da gente que está previsto para as obras de macro-drenagem no Rio Salgado e um trecho de urbanização no Rio Jacaré, incluindo algumas demolições de alguns benefícios em algumas casas, está em torno de R$ 182 milhões. Já está em processo solicitatório, mas ele não está sendo considerado no pacto. É porque ele já está sendo considerado no programa Cidades Integradas. Eu até fiz esse questionamento também, porque não estaria sendo considerado, mas a resposta foi que já existe um programa para ele, então ele está sendo visto no programa dos Cidades Integradas. Mas no nosso projeto contempla a macro-drenagem do Rio Salgado, de um trecho extenso do Rio Salgado, um trecho de urbanização do Rio Jacaré e demolições. A gente vai ficar com uma parte também de indenização. Desculpa, Vanessa, essas demolições que já estão ocorrendo daquelas casas no entorno do Rio Jacaré, é isso que você está querendo dizer? Não, não é com a gente, não. Isso não é vocês? Ainda está em licitação o processo. Ah, está, obrigada. A apresentação de hoje é referente ao Pacto RJ, aos contratos que estão com o INEA. Dentro do Pacto RJ são as UTRs nos rios Poços Queimados e Ipiranga Cabo Sul. Aí está uma ficha técnica do contrato, o objeto é a elaboração de projetos e execução das obras de implantação dessas unidades de tratamento nos rios Poços e Ipiranga. Os municípios são queimados em Nova Iguaçu e a região da Bacia Hidrográfica é a do Guandu. Ali está o número do contrato, o processo administrativo, a empresa ganhadora que é a DT Engenharia, fonte de recursos é do FECAM, grande parte do Fundri, na verdade, quase sua totalidade é do Fundri, e já está executado 46% do financeiro e 5% da execução. Por que isso? Porque um valor muito alto é o projeto e praticamente todo o projeto já foi entregue e a gente está na parte de análise dos projetos e está ainda no processo da licença porque esse contrato a gente está sendo bastante questionado por MP, por TCE, pelo comitê, então a gente está fazendo as apresentações, a gente tem respondido todos os questionamentos, na verdade, o TCE já deu uma primeira aprovação, a gente já está respondendo ao segundo questionamento, é só mesmo algumas considerações que eles fizeram, a gente até respondeu essa semana e o MP está andando com a gente junto ao comitê também, então a gente tem feito essas apresentações, por isso que ainda não iniciou a execução, porque a gente está na fase de aprovação do projeto e aí está até que a gente já executou, os serviços executados e o objetivo do contrato que é a implantação das UTRs para diminuição da poluição desses corpos hídricos na chegada da tomada d'água do Guandu. Doutora Vanessa, eu vou marcar e convidar também a Comissão de Saneamento Ambiental uma discussão só sobre esse tema, porque eu já participei também de uma outra audiência pública na Comissão de Saneamento Ambiental e eu acompanho isso desde aquela licitação, se não me engano, de 120 milhões do INEA, que era para desviar a chegada exatamente do Poço Queimado, Ipiranga e Cabo Sul, desviar da tomada d'água e que nunca foi implantada, a licitação foi feita, cancelada, depois chamou outra, e depois surgiu esse conceito da implantação dessas UTRs, que está sendo muito contestado tecnicamente. E é um assunto que merece uma reunião só sobre isso, porque a rigor a rigor se a gente porque tem uma outra vertente, a rigor a rigor essas UTRs poderiam também ter sido como solução técnica, se essa é a melhor, poderiam ter feito parte do plano de investimentos da concessionária, porque de alguma forma é tratamento de esgoto, mas o Estado está assumindo, nada contra, porque também pode ter a vertente de olhar que isso é a produção da água, tem as duas hipóteses, e tem que fazer isso porque a rede de esgoto não está implantada, aí virão alguns ambientalistas, então implanta, não faz isso, implanta a rede de esgoto, aí até 2040 a gente está bebendo água tisnada de esgoto, enfim, e gastando toneladas de produtos químicos, enfim, então é uma discussão muito profunda, então vou propor aos companheiros que a gente, sobre esse tema, a gente marque uma audiência pública específica junto com a Comissão de Saneamento Ambiental, porque há uma imensa polêmica, e a gente chama também o Ministério Público, chama Secretaria do Ambiente de Nova Iguaçu, que participou do outro, chama a CEDAE, enfim, botar todo mundo na mesa e fazer uma grande discussão sobre esse tema especificamente, pode ser? Claro, excelente ideia. Até comecei a falar por isso mesmo, porque a gente está sendo, está sendo bastante discutido, até por conta dessa questão das concessionárias e as concessionárias agora assumindo as outras UTRs existentes no Estado, então, e está sendo bastante discutido, porque é uma solução a curto prazo para atender a questão da tomada d'água, então, foi a solução adotada, a melhor solução adotada tecnicamente pelo Estado no momento, foi essa, então, realmente está sendo bastante discutido, a gente tem tido reuniões quase uma vez por mês com o comitê também, Ministério Público, enfim. A próxima é só, o próximo slide são as fotos já dos equipamentos no local, que já foram adquiridos, pode passar. Nessa licitação, você gastou 46%, porque está o projeto... E a aquisição dos equipamentos. E a aquisição, porque é só o projeto... Não, não, sim, sim, a aquisição dos equipamentos. É, acho que eu falei que 46% mais é a aquisição dos equipamentos. Para mim, seria... Antigamente, quando eu era engenheiro, o projeto e tal, chegava a 5%, quando estourava 8%, não é mais... Não, não, foi. Por isso que eu fiz, quando eu era engenheiro. Por favor. O segundo, é o segundo projeto que está no programa do Pacto, é a canalização de um trecho do Rio Roncador, em Duque de Caxias. A região hidrográfica é a Baía de Guanabara, está o número do contrato, foi uma concorrência, número do processo, a empresa ganhadora é a Hidra, já está em execução, o prazo de execução, 19 meses, vai até julho de 2023, e o recurso é FECAM, e o recurso gasto é 44 milhões e 273 mil, já teve 1% só de execução, por conta até também da aprovação do projeto executivo. Ali já estão os serviços que já foram executados, e o objeto do contrato é a canalização de um trecho do Rio Roncador, dois quilômetros. Esqueci de apresentar ao André, que é o gerente do... Esqueci, não, ele estava no toalete. O gerente das obras, ele que acompanha diretamente esses contratos, e pode me interromper quando você achar necessário. Foram dois quilômetros de... São dois quilômetros de trecho do Rio Roncador que vão ser canalizados. Está a população beneficiada no município por essa canalização, essa parte da macro-ordenagem do trecho do Rio Roncador. Doutora, vamos lá, a senhora é engenheira hídrica. Sim. O senhor é engenheiro também? Sim. O senhor não pode ter passado no concurso, o senhor está com 23 anos ainda. Não deu tempo, não era formado, não era formado à época. Mas, doutora, eu tenho um documento histórico sobre a Baixada de... a nossa querida Baixada Fluminense, que remonta a Getúlio Vargas, com mão de obra, no braço, fazendo saneamento da Baixada, lipando os rios, etc., 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 eu tenho, de uma maneira geral, um preconceito imenso em canalizar Rio. Preconceito imenso. Você vai combinar com o Rio para um tempo de recorrência X, imaginemos 50 anos, quanto maior o tempo de recorrência, maior a dimensão da galeria, que o Rio vai caber ali dentro. E vai ter uma determinada chuva, maior do que é esse tempo de recorrência, que não vai caber ali dentro. Então, vai tudo extravasar da mesma forma. Além do mais, tem a questão crônica da limpeza da galeria, que também assoreia direto. Aí vem a questão que eu pergunto. Eu não estou conseguindo, tentando aqui, mas não estou conseguindo visualizar, onde é esse trecho do Rio Roncador. Pode passar. Não vai aparecer. Porque houve estudos hidráulicos, a montante e, principalmente, a juzante. Porque eu tenho visto as barbaridades, você pega um trecho e limpa, canaliza, etc. Mas a juzante está tudo sem dragar, sem nada. Primeiro, a chuva, não adiantou nada. Mas, com o drenar, você tem que trabalhar de juzante para montante. Eu queria saber se esses cuidados, já que a senhora não é engenharia hidráulica, se os cuidados foram tomados, etc., etc., para que esse investimento realmente possa ter êxito. E, se ele é eminentemente urbano, se é rural, por que está canalizando, etc.? Por favor. Quer responder? O trecho é urbano. Sim, a gente já tinha recebido um estudo hidrológico. O projeto básico é da prefeitura. A gente, no INEA, a gente avaliou o projeto, a gente fez várias considerações, fizemos vários questionamentos. Ele foi considerado a bacia para a gente delimitar esse trecho que precisaria dessa intervenção. Então, assim, foi feito, além do estudo, essa avaliação interna do INEA, além da avaliação do pessoal da licença, também, que tem uma equipe dentro do INEA de licenciamento, que avalia para eles poderem emitir a licença. Então, assim, passou por tanto do crivo da gente, da nossa diretoria, tanto do crivo da diretoria de licenciamento. Então, foi feito, sim. Eu gostaria de pedir licença aqui ao nosso presidente, ao nosso deputado, Eleonar Coelho, porque está acontecendo uma audiência pública aqui do lado sobre revista vexatória, que é um tema que eu toco há algum tempo com relação ao sistema penal, enfim, todo o processo com a CEAP. Então, eu quero agradecer a presença de vocês e que a gente possa, senhor presidente, encaminhar esses ofícios, essas perguntas, e já deixar aqui de antemão a minha disposição e a minha concordância com os encaminhamentos finais. Eu só ia pedir, deputado Renato, já que a senhora está com as perguntas na memória aqui do seu mini computador, que a senhora encaminhe para a gente, porque fica mais fácil, porque a gente depois pegar as notas taquigráficas. Com certeza. Obrigada. Obrigado. Eu agradeço a sua presença. Por favor, doutora Vanessa. Quer continuar? Presidente, me cumprimento à fala da diretora. Houve-se essa preocupação pelo setor de licenciamento, pelo canal fechado, a canalização, e foram previstas postos de visitas a cada 30 metros para fazer justamente essa manutenção do canal, que é uma preocupação depois de implementar o canal, tem que ter manutenção, porque se realmente o sistema não funciona, há sim o estudo hidrológico, o estudo hidráulico para a terra de 50 anos, garantida essa vazão, e a preocupação do trecho de Jusante, montante, isso também foi pensado, quando você faz essa canalização, você pensa qual o impacto disso para Jusante, para não transferir, vamos dizer assim, o problema. Isso está tudo embasado nesses estudos hidrológicos e hidráulicos desse projeto. Então, isso foi contemplado no dimensionamento desse canal. Ele tem umas fotos só de iniciais, porque o exército começou há pouco tempo. Eu vou pedir, evidentemente, que vocês vão deixar esses registros aqui, mas eu queria pedir um mapinha sintético de onde se posiciona esse trecho do Rio Roncador, porque eu estou te confessando aqui que eu não estou conseguindo visualizar ali na Baixada, em especial no município de Duque de Caxias. Ele começa ali na Avenida do Presidente Kennedy, é o trecho dele de Mar de Montante, descendo dois quilômetros para Jusante. Talvez como referência. Sim, sim. A Kennedy... Isso, é uma boa referência. A Kennedy de Rio Petrópolis eu conheço muito bem. Aí desce dois quilômetros. Vamos lá, vamos fechar. Sabe o que é que é? Eu tenho sempre uma curiosidade de saber na abordagem que é feita é a questão do conceito de saneamento básico. Quer dizer, para mim, tem que ter a questão não só do esgotamento sanitário, mas a questão do abastecimento de água, a questão da coleta e destinação dos resíduos sólidos, que é um negócio complicado que a gente vê vez por outra aí na mídia, como que os rios estão, e também a questão do escoamento das águas, quer dizer, sistema de drenagem. Quer dizer, a abordagem que é feita realmente contempla tudo isso que eu estou colocando? A parte de saneamento não é escopo da gente, é sempre com a prefeitura, então a gente sempre tenta trazer a prefeitura para ter essas conversas na implantação do projeto, na execução, para que isso possa acontecer durante a implantação das intervenções. Porque a intervenção é feita exatamente através de um convênio com a prefeitura. É, geralmente, nesse caso foi um convênio com a prefeitura que a prefeitura solicitou. Olha, são duas questões. Eu, já em Priscas Eras, eu tive sempre essa mesma preocupação com você. A diferença entre saneamento básico e saneamento ambiental. Saneamento básico é água e esgoto. Saneamento ambiental contempla tudo, resíduos sólidos, a microdrenagem, enfim, a visão de custo, a sustentabilidade do sistema como um todo. Pelo que foi colocado aqui, esse projeto foi uma demanda da prefeitura de Caxias, que foi reavaliado pelo INEA. Possivelmente, eles não saberão dizer como é que é o sistema de coleta de bicho dele, mas eles saberão dizer como é que vai fazer a manutenção desse canal e se que esse canal, exatamente a pergunta que eu estou fazendo, está no escopo de que, aumentando a velocidade da água que vai correr mais rápido naquele trecho, se não vai fazer um transtorno ajusante e também se não vai fazer retenção para dar enchente à montante. Tudo se comunica. então, seria necessário, se é que tem, que a gente tivesse uma sinopse dos estudos em relação a essa questão maior, que é o enquadramento dessa canalização nesse contexto que ela falou que é um contexto urbano sob o ponto de vista do saneamento ambiental. A gente faz essa pergunta, Pedro, por escrito. Pedro, eu estou anotando ali, é só para dizer que eu não estou falando com o além, não, estou falando com o Pedro mesmo. Ainda não consigo falar com ele, bem que eu persigo, mas não consigo, eu tento, não é, Leomar? Mas ele não responde o que eu vou fazer. A gente fazer levantar essa questão. Por favor, doutora Vanessa. O próximo é um contrato, é um projeto de canalização também do trecho do canal colonizador e urbanização de uma praça no entorno. É um município de Belfor Roxo, a vacina hidrográfica é também Baídino Guanabara, está o número do contrato, processo, a empresa ganhadora é a Hidra, o recurso FECAM também. Esse contrato também já deu ordem de início e a previsão de término é em agosto de 2022. O valor dele está em 14 milhões, aproximadamente 14 milhões e 800 mil e já houve 15% de execução do contrato. A gente colocou ali já os serviços executados, que além de projeto também executivo, de apresentação do projeto, já houve levantamento de campo, mobilização e já começando o assentamento da galeria. O objetivo e o resultado desse contrato é mitigar é mitigar os impactos da expansão urbana nesse trecho do canal e a proteção dos corpos hídricos. Pode passar, que vai mostrar a foto já começando a escavação e as galerias já no local e o assentamento já da galeria. O projeto construtivo é muito similar ao anterior. A diferença básica é porque... A dimensão é outra. É o dimensionamento e no colonizador a maior parte do trecho é em galeria aberta. Tem o trecho fechado, que é o trecho de 400 metros a montante, onde vai ser feita uma urbanização por cima do canal e os 800 metros para a Jusante é canal aberto. É galeria em concreto, mas aberta em cima, não é fechado. E a mesma preocupação com o anterior, Jusante, Montante, tem os estudos. Perfeito. Então, a mesma questão, Pedro, também para o canal do colonizador e o mapinha também, que esse eu não tenho nenhuma chance de descobrir onde é. Belforros, Belforros também é enorme, igual o Caxias, e parece ser um, pela draga ali, um canal que é totalmente assoreado. Exatamente. A área urbana também, urbanizada e... Pode passar. O próximo é aqui no Rio mesmo, a canalização e urbanização de trechos dos rios Registro e Viegas. Também a região hidrográfica é a Baia de Guanabara, o número do contrato, o processo, a empresa vencedora foi a Metropolitana, o recurso também é do FECAM. A gente também já iniciou o contrato e está com a previsão de término em dezembro de 2023. O valor do contrato está em 82 milhões, em torno de 82 milhões e 800 mil, e já teve 5% de execução. E a mesma coisa, esse projeto veio também da Prefeitura, da Rio Águas, veio como um projeto básico, fizemos as nossas considerações internamente, pela diretoria, e foram feitas várias considerações pela diretoria de licenciamento. Sendo que esse projeto também já tinha uma licença prévia pela Prefeitura e a gente, internamente, a gente deu a licença de instalação. Licença de instalação. É. A gente já começou pelo Rio Registro e a população beneficiada nesses 6 milhões de habitantes. Esses dois rios demandam em que bacia, isso pertence a que bacia. É o Baile de Guanabara. Não, sim. A bacia em Minas. Ah, sim, sim. O Baile de Guanabara. Não, é do... Do Rio... Ai, meu Deus, espera aí. Porque ele é na Zona Oeste. É, é, é Bangu, é... Deve ser Sarapuí. A gente, não, deve... Não, a gente está achando que é... Não, acho que não é o Sarapuí, não. Deixa eu ver aqui, espera aí. Porque o Sarapuí vem de Bangu, passa por Realengo e vai na Baile de Guanabara. Se é por Nilopes, deságua na Baile. Eu fiquei curioso que rio... E nesse caso... E são rios menores, né? Que vão demandar, são afluentes de um rio maior. Não são tão pequenos, não. Sim, mas olha só, eu não me lembro de rio registro de Zaguá na Baile de Guanabara. Não, sim, mas a extensão deles não é muito pequena, não. São rios um pouquinho extensos. Eles devem pertencer a uma sub-bacia. É, eu já perguntei aqui, ele já vai me responder. Pode passar, se quiser, que a gente já mostra... Já começando a execução aí da intervenção no registro. E nesse caso, a gente está falando, são pouco mais de 3 quilômetros, né? De galeria. Você fiscaliza aí? Isso, isso. O que é esse aí? O bairro lá em Bangu, ali, é... Ô, fiscal, se tu não souber o nome do bairro, você não vai lá há muitos meses, hein? Não, que isso. É Sarapuí mesmo, viu? É Sarapuí. Muito obrigado, ainda conheço a Zona Oeste. É Sarapuí. E nesse caso aqui, deputado presidente, nós estamos prevendo uma bacia de amortecimento. Nos dois casos, tem uma bacia de amortecimento amontante, né? Com esse conceito justamente para não transferir o problema para a Jusante, amortece a vazão e passando terra em 25, né? E verificando terra em 50 anos. Nas duas galerias. A maior parte também desse canal é em galeria aberta, tá? Só o trechinho ali inicial, que é o trecho fechado, que vai ter urbanização por cima do canal. Ok. O próximo é a dragagem de manutenção do canal do Tajuru, em Cabo Frio, né? Ali, todo mundo deve conhecer. O critério aí do senhor, eles são o mesmo da Secretaria de Infraestrutura, né? Abriram uma seleção, as prefeituras demandaram, e aí... Esse do Registro Viegas, não muito, porque já é um projeto antigo da prefeitura. Você viu um em Caxias, outro em Belfor Roxo, cidade do Rio de Janeiro, agora pulou para Cabo Frio. Esse de Cabo Frio também é bem antigo, bastante antigo, é uma solicitação muito antiga, não. O pleito que existia dentro do... Esse do canal do Tajuru é bem... Da instituição. Isso. O Registro Viegas, na verdade, ele é antigo na prefeitura, é um projeto bem antigo na prefeitura, mas com essa demanda... É, a bacia do Sarapuia já foi muito estudada, né? Sim, no projeto de construção. Vanessa, Vanessa? Isso. Sabe o que é? Eu estou vendo, ouvindo você falar, por exemplo, é muito antigo, muito antigo. E o que nós estamos vendo atualmente é que parece que, digamos, as precipitações pluviométricas, elas têm aumentado quase que em desacordo de um levantamento histórico que você passa daqui 50 anos para trás, né? Como é que está... Está vendo essa coisa? Eu estou falando isso pelo seguinte. Tem um rio que passa perto lá de onde eu... Vem por onde eu vou para lá. Chama-se Perequiaçu. Sem Paraty. Cunha, Paraty, né? Perequiaçu teve uma tromba d'água ali que o rio dobrou a sua largura. Quer dizer, veja bem, ao projetar uma galeria, quer dizer, eu vou apanhar o histórico de 50 anos, digamos assim. Me dá uma informação de volume que em cima disso daí eu dimensiono a minha galeria. Mas e no caso dessa... Que está começando a ficar recorrente, não é mais ocorrente. Quer dizer, recorrente, como é que está sendo pensado em termos de engenharia, de dimensionamento dessas galerias agora? Então, até por... Antigamente, a gente não dimensionava para 50, a gente verificava para 50, dimensionava para 25. Para 25. Hoje já aumentou, a gente já está fazendo para 50. Tempo de recorrência. Tempo de recorrência, entendeu? Mas, Vanessa, deixa eu te ajudar aqui, porque essa tem sido também uma preocupação nas nossas tertúlias de engenharia. e porque esse conceito tem que ficar também muito claro. Não está chovendo mais. Não está chovendo mais. A questão não é a chuva, eu ia falar. A chuva é a mesma, porque tudo o que evapora volta. Tudo o que evapora volta. O que acontece com o fenômeno climático? As séries históricas de 20 anos, enfim, de 1930 para cá, as medições pluviométricas, se você as somar, o registro total é o mesmo. O que se alterou bruscamente é que aquela quantidade de chuva concentra em poucos dias numa área menor. Ela não tem mais a distribuição equitativa que tinha. Então, naquele pluviômetro, por exemplo, lá de Angra dos Reis, em 72 horas deu 500 e tantos milímetros. Ontem eu vi a... 700. 720 milímetros. Ontem eu vi a Globo News, não, não, Jornal Nacional, sobre as chuvas, não sei se foi em Sergipe, num estado do Nordeste, que foi o recorde. Em... Nós estamos no dia... Hoje é sete, né? Em cinco dias de abril, choveu 70% da chuva... Prevista para o mês. Para o mês. Em cinco dias choveu 70% da chuva do mês. Então, mas acho que ela chuva, a média da chuva vai continuar... A precipitação é que aumenta. E aí os critérios têm que mudar. O primeiro deles é o tempo de recorrência. Só que tem que... O tempo de recorrência é 25, vai dar uma seção de vazão X. A de 50 não é bem assim, mas vamos dizer que dê 2X. Bom, vamos aumentar o tempo de recorrência para 100 anos, vai dar 4X de seção de vazão. Com esse tempo de recorrência de 100 anos, aquele valor de 22 milhões vai para 100 milhões. Este é um problema. Por isso que... A gente tem que discutir, e eu acho que esse é um capítulo que a gente tem que fazer aqui, o conceito de cidade resiliente. Não é possível que as obras hidráulicas, não há dinheiro para isso, tem que ter tempo de recorrência centenário. Então, o que você tem que concomitantemente trabalhar? O óbvio, para você, para mim, para muitos, mapeamento geológico, geotécnico das áreas de risco e encosta. O INEA, o INEA, calcular todas as vazões dos rios para um tempo de recorrência de 50 e 100 anos. 50 e 100 anos. Demarcar, por exemplo, depois de discussão tem, demarcar no local, através dos mapas que ele vai plotar, o tempo de recorrência de 50 anos. E, nesse tempo de recorrência de 50 anos, não pode ter nenhum imóvel do lado desses rios, porque, se tiver, vai inundar, não tem saída. Então, esses conceitos, é que eu acho que tem que ficar claros, porque, se não for assim, não vai adiantar. Pois é, não só claro, como eu acho que eles devem serem atualizados. Esse é que é o... Dá para fazer um congresso só pelo tema chuva. Mas é mesmo. É porque... É fácil dizer, cidade resiliente. Eu não gosto de palavras de moda. Resiliência está na moda há algum tempo, como é lugar de fala também. Lugar de fala, toda hora, agora virou moda também. Lugar de fala, lugar de fala. Lugar de fala, para mim, é qualquer um. A gente vai para a rua e pode se tornar rua no nosso lugar de fala. Mas, cidade resiliente tem que ser transformada em conceitos e investimentos pertinentes àqueles conceitos de forma continuada, senão a gente não vai avançar. Por favor, doutora. Só complementando, além do valor, fica inexequível mesmo, porque, principalmente, a expansão urbana está muito grande. Ali é a Avenida Canal. Se botar um tempo de recorrência, você tem que tirar as casas que estão na Avenida Canal. Está muito complicado projetar, fazer projeto de macro-urrenagem hoje, na área urbana, por conta disso. Porque a gente sabe que não é o ideal, que talvez não vai conseguir atender com a necessidade e o que precisava por conta disso. Porque vai ficar muito mais caro a gente tirar todo mundo. Onde a gente vai colocar aquelas pessoas que estão ali em área de risco? Está muito complicado projetar para macro-urrenagem a área urbana. Só complementando, até esclarecendo para o deputado Eleomar, o tempo de recorrência é aquele evento que acontece pelo menos uma vez a cada 25 anos ou a cada 50 anos. Não quer dizer que vai acontecer. Pode ser que esses intervalos se encurtem. É o que está acontecendo. Vocês devem conhecer o Paulo Canedo. Sim, claro. Que já foi diretor da Serla. O jovem ali não conhece, não. Só de televisão. Me deu aula, porra, Canedo. Ele foi meu orientador. Mas, na época da tragédia de 2011, Eleomar, eu presidei de uma CPI para ver as causas e tal, para a gente tentar minorar e tal. E trouxemos o Paulo Canedo. E, grosso modo, ele calculou o tempo de recorrência daquela chuva de 2011. Sabe qual foi? 500 anos. Como é que você dimensiona alguma coisa para o tempo de recorrência de 500 anos? Esses dias a gente estava conversando sobre isso até por conta de... Você há de lembrar disso. Eu até perguntei, Canedo, foi verdade que aquela chuva foi 500 anos? Ele, não, eu tive que falar que foi 500 anos, porque foi muito mais. Não tem nem número para falar. Não, porque não tem série histórica, por isso que eu ia dizer. Não tem número. Inferiu-se. É, não tem número. É muito complicado. Só para encerrar, só para encerrar, nesses estudos, nós consideramos uma projeção de população futura. Hoje, a bacia hidrográfica tem uma ocupação, mas quando eles estimam essa vazão, eles consideram a mancha de expansão. Para onde ela vai expandir, ela vai ficar mais impermeabilizada essa área e isso faz com que a vazão aumente. E, obviamente, o dimensionamento dos canais fiquem maiores também. Isso é previsto. Depois de todo o estudo feito, aí chegou-se a conclusão do volume. Não tem um coeficiente de segurança adotado? Justamente. Essa projeção já é um coeficiente, já é prevendo uma ocupação futura. E a gente trabalha com um coeficiente de segurança que é o Hanof. Isso. Não trabalha com o Hanof da agora, trabalha com o Hanof do futuro. Justamente. É isso. Hanof é o coeficiente de escoamento que se calcula para as águas funções, se está em costa com inclinação, se está vegetado, se está em concreto, se está em impermeabilizado ou não. Por favor. Divido à ocupação totalmente desordenada que a gente assiste hoje em dia, complica cada vez mais. Mais, sim. Esse outro contrato como... Não, volta do canal do Tajuru, acho que eu não cheguei a falar sobre ele. Comecei a falar sobre ele só. Então, já foi licitado, a vencedora, a empresa Brasform, esse contrato é uma dragagem de manutenção do canal para que melhore a navegabilidade desse canal, para que os pescadores tenham acesso, para que tenha essa circulação hidrodinâmica entre a lago de Araruama e o canal, o canal do Tajuru. E a gente vai dar ordem de início, provavelmente semana que vem, a gente está só finalizando a questão de contrato. E é isso. É um canal importantíssimo. Sim, sim. É importantíssimo. E essa dragagem de manutenção, na verdade, ela precisa sempre estar ocorrendo, ela não pode ocorrer. Por isso que eu falei que ele já está há muito tempo, porque já houve uma dragagem há muitos anos atrás, e aí não aconteceu até pela situação financeira, da crise financeira do Estado, enfim. Aí foram pedidos e pedidos, e agora, graças a Deus, saiu esse contrato. O próximo é um parque linear do Rio Sacra Família, no município de Mendes, é a urbanização, é o número da concorrência, na verdade, ele ainda está em licitação, não foi finalizada, houve alguma, a parte lá do setor de licitação informou que houve alguma questão nas propostas da empresa, foi aberto novamente o prazo para reapresentarem. Mas o objetivo é a implantação de área de lazer e o núcleo de convivência lá no entorno desse rio, isso para que não haja ocupação, enfim, algumas intervenções de urbanização a gente tem implantado por esse motivo, mas por conta de não deixar que a população ocupe as margens do rio, próximo aos rios e o objetivo desse contrato é isso. Tem uma próxima apresentação, porque eu dividi porque ficou muito grande, que são os contratos do Olimpa Rio agora, que também estão no parque da região. Perfeitamente, por favor. Só para complementar e esclarecer, aquela obra lá em Bangu, o bairro lá é do Senador Camaral, obviamente, mas eu estava tentando lembrar a localidade, é Pedregoso, a gente chama ali, a especificidade do local. Senador Camaral é um bairro muito tranquilo, não tem narcotraficante, não tem milícia. O André, ele é gerente das obras, mas ele não é o fiscal, então ele não está lá todo dia. Acho que ele é o gerente das obras, porque se fosse o gerente da boca, eu ia dar um pós-de-prisão agora. Então, alguns, um projeto muito importante dentro da Secretaria do INEA é o projeto Limpar Rio, que já existe há muitos anos no Estado. Alguns contratos do Limpar Rio estão no Pacto RJ, porque eu estou falando de alguns contratos, antigamente era um único contrato e agora, de uns anos para cá, eles foram divididos, foram feitos, alguns contratos por região hidrográfica, depois a gente fez um registro de preço, vou apresentar aí também um registro de preço para aluguel de máquinas e agora a gente está com um contrato novo também, até já se dar a ordem de início aí essa semana, dos serviços já de Limpar Rio como era feito antigamente. Esse aí é da região da Baía de Guanabara, RH5, a empresa que executa é a Litorânea, a verba também do FECAM e no valor dele está 25 milhões e ele está em processo de renovação. Está março de 2022, mas eu até confirmei com o outro gerente, não é o André que acompanha a parte do Limpar Rio, é o outro gerente, ele falou que está para finalizar agora em abril e esse processo de renovação também deve estar finalizando agora esse mês também. Então, esse contrato especificamente atende aos municípios de Belfor Rocha, Duque de Caxias, Itaboraí, Rio Bonito, que é a região hidrográfica 5. Olha só, doutora, eu entendo que os contratos do Limpar Rio, eles deviam ser pelas bacias hidrográficas de cada rio, para só não falar bacia hidrográfica, bacia hidrográfica de cada rio que demanda a Baía de Guanabara e não para o município, porque é a mesma coisa que não dá consequência. A gente tem que vir de Jusante para Montante na bacia como um todo. Vamos pegar a bacia que o jovem está trabalhando, que é a bacia do Sarapuí. Por exemplo, na bacia do Sarapuí, ela não está aí, porque eu não estou vendo Mesquita, eu não estou vendo Nilópolis, eu não estou vendo Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Em tese, a bacia do Sarapuí não está aí. Mas seria, no meu entendimento, muito mais didático e melhor para a eficiência que fosse por bacia hidrográfica. Porque, se não for por bacia hidrográfica, nós estamos jogando dinheiro fora. Porque, se você limpa um pedaço do rio e a Jusante não está limpo, no primeiro temporal isso aqui vai sujar tudo. Então, eu queria saber da senhora se essas prioridades é por bacia hidrográfica. agora mesmo teve uma polêmica imensa que a senhora deve ter assistido entre o prefeito de Mesquita e o então secretário Tiago Pampolha, porque dois dois rios, um especial, que não são rios de grande porte, mas que demandam possivelmente ao Sarapuí, encheram e inundou o centro de controle da prefeitura, ela perdeu os computadores, toda a massa de dados, etc. de sete computadores de médio porte. Então, eu queria que a senhora me respondesse exatamente se a manutenção dos corpos hídricos guarda uma lógica hidráulica ou não como a gente jogava futebol antigamente, distribuía camisa e vamos que vamos. Se tem um planejamento para fazer isso. Nesse caso do contrato por região ideográfica, sim. Os municípios que não foram atendidos nesse contrato, por exemplo, foram atendidos no contrato de aluguel de máquinas, que o aluguel de máquinas é um contrato que é para o Estado todo. Então, foi complementar. Então, nesse caso, nesse aí da região hidrográfica, sim, ele visa essa questão das bacias, mas só que não foram todas contempladas nesse contrato. e os que não foram nessa... Mas, olha só, Pedro, nós vamos requisitar ao INEA quais foram os rios desse contrato aqui, nome do rio, que fazem parte do projeto de manutenção. E os que foram realizados para a gagem, os que não foram, que estão dentro do contrato. Porque eu não acredito que o contrato esteja... E a cópia do contrato, eu não acredito que o contrato esteja dizendo assim, manutenção dos corpos hídricos em Belfor Roxo. Não estou acreditando que o contrato é isso. Porque se for isso, é de uma generalidade... Não, nesse caso, não. Nesse caso, tem... Sim, pois é, nós vamos pedir. No meu entendimento, se for assim, evidentemente, vai receber a nossa crítica em encaminhamento do Tribunal de Contas, porque está se contratando o quê? Qual é o objeto? Nada. essa questão, exatamente para a gente poder ver se isso está conectado. Aí, doutora Vanessa, tem uma segunda questão. Qualquer que seja o nome, limpar rio, manutenção dos corpos hídricos, etc., etc., tem que fazer isso antes do verão. porque no verão é jogar dinheiro fora. E uma outra coisa que me preocupa, em geral, esses contratos, você paga por volume e ainda tem o transporte definindo o local de Botafora. se faz no verão, se dragou hoje, choveu daqui a dez dias, você vai dragar ao mesmo lugar duas vezes. Aí você, o ideal, como se fazia antigamente, era você ter a seção transversal dos rios, medida topograficamente, o antes e o depois. Em período de verão, é impossível. aí começa a medição, viu, engenheiro fiscal, por caminhão. E medição por caminhão, ninguém está vendo se botou cinco, quatro metros cubos, seis. E, em período de chuva, não dá nem para pesar, porque o material está todo molhado, por peso, vai estourar a boca do balão. E aí eu fico preocupado também porque essa medição fica quase incontrolável. Como é que se dá esse processo? Eu estou aqui supondo, não estou dizendo que é assim, eu estou supondo, pela experiência que tenho. Enfim, mas, por favor, também, então, me responde como é que é. Ela tem que ser você, você é o fiscal, não é a Vanessa? Como a Vanessa falou, eu sou gerente de obras, não desse contrato do Limpar Rio, mas dos outros contratos todos. Como que nós fazemos? Tem uma de outra gerência. São duas gerências. Ah, está bom. Mas, sim, respondendo pela minha gerência, que são as obras que foram... A tua é de canalização, é um pouco mais, um pouquinho mais controlado. Sim, e hoje nós temos o próprio manop do INEA, uma norma, em que é obrigatória a emissão do CDF, certificado de destinação final. O material retirado tem que ser despejado no local, devidamente licenciado, o nosso controle é justamente pelo CDF. Então, gera manifesto, transporte de resíduos e gera o CDF, que alguém gerou, alguém transportou e alguém recebeu, alguém devidamente habilitado recebeu esse material. Então, a gente só paga o serviço mediante a apresentação desse certificado. Tem que estar com o completo ciclo. É, mas a minha preocupação não é essa não, é o volume. Porque o cara que recebeu, ele vai dizer, recebi cinco caminhões, seis caminhões. O cara que recebeu não tem nenhuma condição de medir. doutora Vanessa, por favor. Então, esse contrato especificamente de RH, eles são por sessão, por sessão topográfica. O de RP, foi... o que essa chama é RP? RP, então, registro de preço, porque vai passar aí também. Porque é só aluguel de máquina. Então, a gente paga ele pelas máquinas que a gente aluga. E... Mas não transporta para o Botafor? Não, transporta. Então, aí a gente faz essa medição também de acordo com o que o André está falando em relação ao... Vocês têm um anorzinho disso? Tem a norma. É, a norma é a norma do... É uma norma técnica? É uma norma operacional. Então, vamos pedir cópia dessa norma operacional. Temos curiosidade de conhecer. Por favor, doutora. Isso vale tanto para a questão dos limparrios quanto para a questão da escavação, da canalização. Pode passar. Eu não coloquei todas as fotos, porque é muita coisa. São muitos rios, muitos recorpos hídricos. É só para exemplificar mesmo. Aí foi um... O canal Real Estrela no município de Caxias. Foto do antes, durante e do depois. Como ficou. Pode passar. Esse é o canal do Oteiro, em Belfor Roxo. E aí o auxiliar do Sarapuí. O contrato é da RH6 e RH8. Rio das Ostras, Araruama, Iguava Grande e Saquarema. Cada RH dessa corresponde a uma bacia. Sim, sim. Vocês têm um mapa com essas RHs? Tem, tem. Quer também. Não, não. A gente queria... Ah, cópia dele. Não, não. É só porque eu estou anotando. Para a gente ter noção como é que está dividido, não é, André? As bacias hidrográficas no nosso... Toda a parede. No nosso estado. É essa, sim. É. Não. Mas aqui não tem nenhuma parede que tem. Então, a gente inventa uma parede aqui para botar também. A empresa que executa a DAS, a verba também é do FECAM, o valor do contrato de 10 milhões. Esse contrato, eu acho que esse aí já foi... Já teve renovação, por isso esse valor de 10 milhões. Na verdade, o contrato dele foi 5, alguma coisa. Com a renovação do contrato passou 10 milhões e 355. Pode passar para mostrar algumas fotos. Aí é o Rio do Limão, no município de Araruama. Aí é em Guaba Grande, o Rio é o Guaba. Aí é o Corrego Palmitau e Medeiros, no Rio das Ostras. Agora o outro contrato é a DRH9, no município de Campos. O valor do contrato é 6 milhões e meio. A empresa é a Dragmac. Pode passar. Aí está um exemplo do canal Cacomanga. Pode passar. Pode passar. E é isso aí que é o contrato do aluguel de máquinas. A gente já teve dois contratos desse, que a gente chama lá de RP1, que é através de registro de preço, adesão à ata. Já teve um, foi encerrado em 2020. E agora, esse aí já está sendo encerrado também, nesse mês, mês que vem. o valor dele foi R$ 35 milhões. Quem executou foi a Sudeste. E o objeto dele, na verdade, é o aluguel de máquinas. É bem diferente daquele do RH. Mas só que ele, o escopo dele é todo o Estado. pode passar para me deixar as fotos. Doutora. Sim, pode. Vamos lá. Até porque o Elomar estava presente ontem, no expediente final, falei um pouco sobre essa questão. Porque aí é que reside o Pireu. Vocês dividiram em dois contratos. Um contrato que tem uma programação, que está dividido nessas bacias, que tem um mapa. e o outro, que é aluguel de máquinas e equipamentos. Isso vem em substrução, porque não existe mais o Dinox, você fez essa intervenção. A cela não tem mais máquina nenhuma. Enfim, o Estado liquidou seus equipamentos e tem que terceirizar todos. Mas aí vem a pergunta objetiva. Imagine, para não falar mal dos outros, falar mal da gente mesmo. O deputado Luiz Paulo chegou lá no secretário, disse, pô, estive historiando lá o município de Nilópolis. E tem lá um rio que corta a cidade, 99 quilômetros quadrados, é uma cidade só, tudo urbanizado. Está todo assoreado. Vocês têm que mandar a dragar. Verão está aí, o secretário resolve que quer atender o deputado. Aí pega o telefone, contrato guarda-chuva, como é chamado isso, contrato guarda-chuva, por favor, programe a limpeza desse rio. aí que vem a pergunta técnica. Bom, vamos limpar esse rio. Esse rio joga onde? Deslagoa onde? O lugar que ele vai desaguar também está limpo? Se não está, vocês vão mandar fazer a dragagem de juzante para montante, para realmente a água fluir? Ou a gente atende a demanda, não se chama nem demanda política, demanda do peticionário, e o efeito é muito menor do que o desejado. Como é que é, doutora? Então, como eu tinha falado, esse do aluguel de máquinas veio para complementar aqueles do RH. para acontecer isso, quando a gente atendeu aquela bacia que a gente desacoriou e precisou atender a que está de juzante, a gente usou esse aluguel de máquinas para fazer isso, porque ela não estava contemplada naquele do RH. Então, assim, ele é um, acaba sendo um, é porque a gente não tem chamado lá mais de guarda-chuva, mas ele é um guarda-chuva porque até, por exemplo, essa questão das chuvas agora, a gente precisou mandar a máquina, a maquinária para a Petrópolis, a gente tenta ao máximo executar tudo fora do verão, tenta ao máximo fazer isso. E no verão vem essas questões quando acontecem a emergência em tal lugar, a emergência em tal lugar, a chuva aconteceu no município XY e a gente precisa ter isso na nossa mão para poder atender esses municípios que precisaram nesse momento de emergência. Doutora, vamos tirar a emergência que emergência é emergência, transtorno numa cidade, as máquinas vão para limpar o que está ali, enfim, minorar, enfim, para depois programar o correto. Mas, tirando as calamidades públicas, imagine o seguinte, a lá empresa Sudeste Brasil, não é pretenciosa a empresa, não é só o Sudeste do Brasil, a Sudeste Brasil vai receber da fiscalização da senhora, quem é de direito, uma ordem de serviço. Essa ordem de serviço vai dizer aloque tantos equipamentos para fazer a dragagem do complementar do Rio X pertencente à bacia do BR-3. É assim que sai a nota de serviço? É, quando é complementar, sim. Quando é complementar, sim. a gente precisou atender mesquita, então usou esse... Mas foi na emergência. Não, não foi só na emergência. Não foi só na emergência. Tá bem. Então, vamos fazer... Mas a senhora tem anotado os atendimentos. Sim. Então, o que acontece? Tem uma ordem de serviço? Não, a gente tem... Então, porque é uma planilha muito grande, porque são muitos corpos hídricos. Até ia colocar a planilha na apresentação, mas, assim, ia ficar uma... Não, mas eu não... Mas a gente pode até mandar... Olha só, a planilha que eu estou falando de que corpos hídricos foram atendidos. Eu não estou falando... Eu não estou aqui de fiscal dos fiscais. Não, mas o senhor perguntou da ordem de serviço, então. É, para saber em que rios se atuou, se isso... É meramente gráfico para saber se as áreas de atuação estão coerentes e complementam aquele outro contrato que é organizado. Esse aqui é o... Esse é o orgânico, esse é o quebra galho, mas se eles estão se falando entre si. Por favor. Pode passar. Aí algumas fotos. Esse é o exemplo do córrego Fazenda Velha em Areal. Canal dos Tocos em Campos. Aí esse é um exemplo. Campos está lá na região 9 e esse canal do Tocos não foi atendido por aquele contrato, foi atendido por esse. Doutor, eu queria lhe dar uma recomendação. Eu fiz aqui uma reunião semana passada de 30 milhões de reais que nós... Quando eu digo nós, a Assembleia Legislativa, através de lei, do seu fundo, o fundo da Assembleia, liberou para o município de Petrópolis. Foi o primeiro dinheiro vivo que chegou lá para eles demandarem. E eu chamei aqui o Tribunal de Contas. Até porque nós não somos órgão de fiscalização de contas municipais. É claro que a gente tem liberdade de convidar, mas é o tribunal que emite o parecer. A gente só participa aqui diretamente das contas de gestão, das contas de governo do Estado. Mas a gente observou lá atrás, nas outras calamidades, que na época da emergência não pode ser diferente. Eu já fui secretário de obra, fazia o mesmo. Até a ordem de boca a gente dava para depois botar no papel, etc. Mas passa a calamidade lá de 180 dias, aí é que o tribunal vai entrar em ação. Então, já que hoje a gente tem isso aqui, fotografar uns textos curtinhos para ficar nos processos de gastos é importantíssimo, para que depois não vá gerar. Porque depois... ué, mas isso aqui onde é que foi? Como é que foi? Até não é fazer relatório, não, foto tal, com as observações. Às vezes, você tem uma máquina numa calamidade que tem que chegar em determinado local, ela vai limpando, aí tem um problema sério, ela fica horas paradas. Aí, daqui a pouco, aquela planilha, você tirou um volume pequeno e gastou um tempo de hora trabalhada e hora de máquina, é absurdo. Então, essas coisas, só como recomendação, é bom ter o registro fotográfico e uma pequena anotação de pé de pá, para não ter futuros problemas. Por favor. Esse é o que eu comentei que é o novo Limpar Rio, que não é o aluguel de máquinas, mas ele tem serviço, ele tem, o escopo dele, o objeto dele já é mais específico, e está em fase já de dar ordem de início, agora esse mês. O valor dele é de aproximadamente 29 milhões, e quem vai executar é a litorânea. Eu não consegui saber a diferença entre esse e o primeiro. É porque esse aí, aconteceu... O segundo, eu entendi bem, você tem um contrato com a irmã, você bota onde quiser. Ah, entre a região hidrográfica. O que? Entre os dados da região hidrográfica. Então, esse foi um questionamento do tribunal, da APGE, pedindo para que a gente fizesse o limpar-rio não genérico, mas com objeto... Específico, com objeto específico. Específico, isso, isso. Aí por isso que houve essa diferença. Então vocês vão acabar com o outro. Sim, já está tudo encerrando. Já está tudo encerrando. Com aquele... Sim, sim. O genérico. Isso, 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 isso. Então fazia todo sentido, estava fazendo todo sentido a recomendação, porque fica um objeto genérico. Isso. Rios de Belfort, não sei o que. Não, o RP já vai... Isso. Então, essa é a correção do anterior. É isso. Agora está entendido. É isso. Pode passar. E agora os concluídos, já foram alguns contratos concluídos. Esse, por exemplo, RH1 e RH2 já foram concluídos. O valor dele foi de 6 milhões. A empresa que executou foi a Locktech. Mas já passou lá pela Tuangra do Cheiro. O mesmo município que está lá. É, os municípios atendidos foram Angra, Magaratiba, Barati, Barra de Piraí, Itaguaí, Japeri, Mendes, Miguel Pereira, Nova Iguaçu, Paracambi, Paulo de Fronten, Piraí, Queimados e Seropédico e Vassouras. Pode passar. Há alguns exemplos do que foi executado. Em Seropédica. Esse macaco, onde é? Porque tem macaco aqui na cidade do Rio de Janeiro. Tem, tem, tem. Esse é em Seropédica. Aquele é em Seropédica. Seropédica. O RH3 também já foi concluído. Foi no valor de 2 milhões. A região foi do Médio Paraíba e Centro Sul Fluminense. município de Itatiaia e Paraíba do Sul. Pode passar. É engraçado porque vocês colocam municípios que não têm conexão um com o outro. Paraíba do Sul e Itatiaia. dá um deslocamento imenso. Pode passar. E é esse do RH4 e RH7. Aí está certo. É a Serrana. É. Esse do RH4... Não, estou vendo. Foi esse também que foi. É porque tem um que foi renovado agora. Não, mas eu acho que já falei. Foi esse da região Serrana, dos municípios de Petrópolis, Terezópolis, Nova Firiburgo. O valor do contrato foi de 4 milhões, aproximadamente 4 milhões e meio. E a empresa que executou foi a Ervil. Todos eles são verbas do FECAM, né? Pode passar. Aí, de Petró... O Rio Pia Bãe, em Petrópolis. Pode passar. Rioquitandinha. Doutora, foi boa a sorte. Luiz, eu vou ter que... Eu tenho duas coisas ao mesmo tempo agora para fazer. Vai ser complicado. Não, eu vou acabar uma hora, mas eu quero fazer uma pergunta ainda. Vai lá, Leomar. Você está sempre presente. O problema da terceira idade, como eu, é o telefone celular, que ele não sabe onde tira o som. para vocês. Alô? Oi, amor. Tudo bem. Ó, Fátima. Vale, vale, vale. Leomar, um paraibano, arretado e... Fala muito alto. A gente tinha que esperar ele sair. Mas, olha só. É que a senhora fechou com a região serrana. Quando a gente fez audiência com a CINFRA, veio aqui, na época, ainda era secretário, já desceu do Olimpo também, o Maxi Lemos, já veio para o terreno dos mortais, mas ele veio aqui com a equipe do Instituto de Engenharia, etc., etc., e eu coloquei para ele a questão específica do túnel extravasor de Petrópolis, que está liquidado. As paredes estão ruídas, etc., etc. Dizem que estava fechando aí um recurso, mas que eles iam incluir, porque não tem, para mim, nada mais estruturante do que esse túnel extravasor, senão o centro histórico de Petrópolis vai acabar. E, lá atrás, quem fazia esse projeto era o INEA, na época da Marilene. Eu procurei saber, e vi também no Google, um edital de licitação do INEA para fazer esse projeto já há alguns dois ou três anos atrás. Então, o que eu queria saber da senhora é se esse projeto está concluído. Não, está ligado o som. Estamos escutando. Deve ser a deficiência da minha voz. Eu vou falar mais alto porque o som está ligado. Mas eu queria saber se esse projeto está, de fato, concluído, se está concluído, com orçado, etc. Se quem vai fazer isso é o INEA ou se vai fazer a CEINFRA, quanto monta esse investimento, se tem a fonte de recursos definidas, se esse projeto reviu o conceito, porque exatamente esses rios que a senhora está citando ali que fazem parte dele. E se existe algo já estudado ou em estudo para os municípios de Teresópolis e Friburgo, que tem o mesmo drama de um dos rios principais no centro da cidade. A única diferença é que o de Petrópolis é a cidade histórica. E todos com os mesmos problemas. As encostas tomadas, as áreas de risco nas encostas, quer dizer, a receita se repete. Infelizmente. Por favor, doutora. Quer responder mais fácil? Não, porque a gente está executando ainda a obra da época da região de Serrano, de 2011, em Teresópolis, Friburgo e Petrópolis. E aí o André também é o gerente lá, por isso que eu perguntei se ele quer responder a parte mais fácil. Sobre o palatinato, ele começou, sim, depois da tragédia de 2011, a gente começou a esboçar, foi bem um esboço mesmo. E com esse esboço foi levado até o Ministério da época, Ministério das Cidades, para a busca de recursos e a gente conseguiu, na época, 150 milhões, se eu não me engano, para obra e projeto. Sendo que foi uma exigência do Ministério que a gente fizesse estudos de alternativa, projeto básico executivo, para que a gente orçasse esse projeto e realmente soubesse quanto seria essa obra. Passaram-se os anos e muda a gestão e muda, enfim. Esse contrato foi licitado em 2016, só que desde 2016 não tinha sido dada a ordem de início. Foi dada a ordem de início no ano passado. Estava esperando a tragédia. Foi dada a ordem de início no ano passado. E a gente começou a... A gente está em elaboração ainda. O projeto está sendo elaborado. Está sendo elaborado. Não está concluído. Está sendo elaborado. Está sendo elaborado. E... Começou, se eu não me engano, em novembro? Outubro, novembro. Acho que foi em outubro, novembro que a gente começou. A gente está em estudo. Não sei com quem. Essa verba do projeto é... Essa verba federal, 4 milhões e 600. Está com INEA. Está com INEA. O projeto está com INEA. A obra... Não sei como é que vai ser... Como é que vai ficar, como é que vai ser executado. Mas o projeto está com a gente. A gente... A nossa visão hoje está um pouquinho diferente do que a gente começou há meses atrás, por conta até da tragédia. A gente já sabia que ia ser um projeto muito difícil. Até por... Eu mesma... Estou desde o início, porque eu acompanhei a tragédia, estou no INEA desde então. Eu sabia que ia ser um dos projetos mais difíceis lá do INEA e com essa tragédia piorou, né? Então, a gente precisa fazer ele com muita cautela, pensar nele com muita cautela. A gente tem falado, tem se alinhado bastante com a empresa, tem olhado os produtos. O Ministério Público já... já... convocou para que a gente faça uma vez por mês uma reunião lá no Ministério Público de Petrópolis com vários atores, inclusive CINFRA, né? Comitê, MP, enfim. Então, a gente vai precisar apresentar esse projeto uma vez por mês lá no Ministério Público e é isso, assim, está sendo... Mas quando é que a senhora acha que se conclui o projeto? A gente só pode licitar depois do projeto concluído. Mas o projeto é do Centro Histórico, não é apenas do túnel do Palatinato, não. A gente tem vários... os rios do Centro Histórico, os rios que influenciam no Centro Histórico estão sendo estudados. É o Quintandinha, o Piabanha, a parte do Itamaraty. Então, todo esse sistema hidráulico de Petrópolis está sendo estudado nesse projeto. Sim, querido, mas olha só. O Palatinado, o Quintandinha e o Piabanha, no fundo, no fundo, é o túnel extravasor, alternativo a eles. Eu estou entendendo que esse estudo desse projeto é do túnel extravasor. Não, não é só do túnel, não. Sim, querido, do túnel, com as bacias de contribuição mesmo, claro. Sim, sim. Sim, mas o projeto, o projeto de 5 milhões, ele é global. É os estudos, estudos hídricos de toda essa bacia que vai demandar no Piabanha. Está perfeito. nenhum problema sobre isso. Mas, na hora do detalhamento do projeto executivo, tem que ser, no meu entendimento, tanto do túnel extravasor, quanto, eventualmente, algumas retenções que possam estar havendo na própria canal dos rios hoje existentes. Porque, pelas fotos, se você ver lá a chegada do Palatinado com o extravasor, já ali tem problema. Já na chegada do extravasor. Acho que está perfeito. O estudo tem que ser global. Mas, depois, tem que ter o detalhamento. Porque a minha preocupação, por isso que eu estou perguntando o prazo que esses estudos, esse projeto se conclui, é que nós temos, e aí nós, que eu estou falando, os governos, um grave problema. Quando o drama deixa de ser tão intenso, todo mundo empurra com a barriga. Só veja. Eu acompanhei de perto, fui em todos os locais da tragédia de 2011, presidindo essa CPI. Estou falando 2011. passaram-se outros 11 anos. O INEA ainda está fazendo obra de 2011. Tem outras que não foram feitas e programadas, tem outras que ficaram paralisadas. Por quê? Porque perde o foco, tira o pé do acelerador. Aí o foco vai para outra região. E você não... E a minha outra preocupação, e a senhora Anne Passant já colocou isso, que a realidade, tanto dos travazores, quanto dos canais lá existentes, era uma antes da tragédia e hoje é outra. Só no túnel de travador já tem paredes que fecharam, obras emergenciais que estão sendo feitas. Quer dizer, é como se fosse necessário você ter um novo cadastro interno de todo o extravasor e de todo também. O Rio, para onde veio, tem que tragar, onde tem que alargar, onde... Enfim, porque foi... A geografia local foi muito adulterada por aquele volume imenso de água e de pedra que desceu. Aquilo lá, possivelmente, deve ser talos, rochas envolvidas por solo. Mas só tem a data que acha que se conclui esse projeto? Então, o cronograma dele é de 16 meses. A gente começou em... Em setembro, não é? Em setembro. É. Em setembro. Acabaria início de 24. Não, início de 23. Três. Doutora, tem um contrato com o objeto? Tem, tem. Um prazo, valor direitinho? Sim, sim, sim. Então, por favor, vamos pedir cópia do contrato, porque aí... Sim, está, tem tudo. Está tudo assinalado, não é? E a gente pode considerar como data de início... É, a data de início eu não estou... Não, mas a data de início a senhora informa, uma linha, não é? Porque nunca pode ter... Porque, em geral, o cidadão... Em geral, ele só assina o contrato mediante a nota de empenho. Então, você pode dar a nota... A memoranda de início de imediato. Estou falando em geral, não é? Porque, às vezes, isso não se dá assim. Eu já vi muita obra começar sem contrato assinado, sem obra, sem nota de empenho. Mas aí, um contrato para a gente monitorar, porque a ordem de início vai ficar muito muito perto do do valor empenhado. Mais uma questão para a gente concluir em relação ao nosso INEA, que são uma hora, a hora está boa. O INEA, junto com a secretaria, o Felipe, montaram um grupo, vão fazer um seminário, que tipo de organização de planejamento estratégico vocês estão imaginando, para daqui para frente a gente enfrentar tudo que, de pior, virá, do seu ponto de vista das tragédias ambientais. A gente ficou com a revisão de conceito, de resiliência. Eu acho que vocês são um órgão de ponta e deveriam pensar na frente do que a reboque... Vocês são um órgão ambiental do que a reboque das demandas que estão chegando. se há alguma capacitação para isso. Presidente, lá no âmbito da secretaria, as notícias que têm recorrido é que está havendo uma grande integração entre a secretaria e o INEA, principalmente nesses últimos anos. E quem? Entre a secretaria e o INEA. Existe uma convergência. a secretaria como órgão de planejamento e o INEA como executor. E temos também trabalhado na questão da capacitação dos servidores. A nossa Digest abrindo cursos de capacitação tanto para a equipe do INEA quanto para a equipe da SES. Atualmente, estamos desenvolvendo parcerias com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que está promovendo também capacitação para cerca de 120 servidores, tanto da SES quanto do INEA, nas áreas de intervenção em emergências, na questão de estudos sobre questões hídricas e na parte de desenvolvimento de planos e ações de sustentabilidade. Eu estava pensando em alguma coisa maior que isso, viu, Felipe? Olha só. Com essas mudanças climáticas, você, possivelmente, mudando a distribuição do regime das águas, isso, de alguma forma, vai ter influência nas marés no que diz respeito às lagoas. isso quer dizer, muitas vezes, uma determinada lagoa vai ficar com o seu nível d'água mais alto por mais tempo. E aí, todo o sistema de drenagem que demanda para lá vai ficar afogado. E, afogado, nada funciona. Tudo retorna, etc., etc. Isso precisa ser um aspecto. Outro aspecto é o que a gente conversou aqui, os tempos de recorrência. Aí você vai juntando essas peças. E tem um fenômeno outro, mais grave, que é a invasão dos oceanos à parte sólida, que também já é um fato concreto, trazendo problemas, etc. As questões ambientais, elas passam a ter cada vez mais uma intensidade muito grande. Então, os órgãos estaduais, até porque eu não posso falar um órgão nacional, porque o IBAMA está cada vez mais esfacelado e não consegue nem cuidar das suas áreas onde leva lá os animais que são apreendidos, eles acabam morrendo de fome. Se a secretaria, eu sei que a secretaria é o órgão que pensa, que é o órgão que executa, mas pretende fazer algum seminário, alguma discussão sobre que procedimentos, não é uma discussão teórica da mudança de crime, que procedimentos nós podemos tomar aqui na ponta, ao nível do Estado, para tentar mitigar esses acontecimentos, nem que sejam questões também ligadas à defesa civil, porque tem que também se organizar, porque a defesa civil não é só tocar sirene quando está chovendo muito. É claro, a defesa toca sirene, mas aí já tem os locais para a pessoa irem, claro que isso tudo é importante, mas não é só. A doutora Irlane colocou a questão do jovem, ambiente jovem, que pode ter um outro caminho de defesa civil. E aí? Tem lá o Rio Passando, transbordou, o que fazer com isso, como proceder. Então, se vocês pensam de botar isso como uma discussão, porque eu não acredito, o Filipe, por isso que eu sou chato com esse negócio de ter matrícula, fez concurso, etc. Porque para se ter a história e se ter legado. Nada contra o saber dos senhores, o conhecimento, absolutamente, isso é uma questão minha com o Estado, minha e de outros deputados, até porque eu sou engenheiro aposentado do Estado, então faço parte dessa história. mas a minha preocupação é exatamente nesse sentido, de deixar documentos, de deixar conceitos, de deixar formas orgânicas que o órgão possa fazer atuando no futuro, mas que seja trabalho de equipe e não no luminar que senta na cadeira de secretário. Não estou falando aqui do Tiago, não de qualquer secretário, porque pífia é a instituição que só funciona por função de uma cabeça. Essa instituição acabou. A instituição é exatamente ao contrário. Aquele que vem pode adicionar um saber a mais no conjunto do que já existe, porque, se o que veio é a solução, a instituição acabou. E a gente vê também na política, nos últimos tempos, cidadão senta na cadeira, não é o senhor, não, às vezes senta na cadeira de prefeito, chegou agora, aí descobre a pólvora, mas descobre uma solução que, há 56 anos, a gente já conhece, já conversa, vê se dá certo, se não vai, etc. Então, a minha preocupação é exatamente com essa questão, porque eu acho que é hora de levar institucionalmente essa revisão de parâmetros, sabe, e eu não tenho visto isso acontecer, posso até estar enganado, vocês estão participando de congressos em outras unidades federativas, porque os temas de meio ambiente, eles são muito discutidos, mas tematicamente, eu quero ali o, como dizem em francês, o que ferro. Presidente, eu me comprometo em levantar com mais detalhes esses dados e trazer para você, o que eu sei é que esses trabalhos são desenvolvidos no âmbito do Fundri, a Secretaria já tem um contrato celebrado no ano passado para desenvolver o plano de segurança hídrica do Estado do Rio de Janeiro, com o apoio do Ministério Público do Estado, com o recurso oriundo de um TAC celebrado até com o Ministério Público do Estado, esse levantamento, esse plano de segurança hídrica não só visa mitigar ações emergenciais como essa, mas também a própria questão da crise hídrica que hoje talvez o tema tenha sido colocado um pouco de lado por causa das situações de emergência, mas é um ponto pertinente ainda que devemos enfrentar no futuro a questão do abastecimento das nossas cidades. Isso é um contrato que começou agora, se iniciou agora e a gente está trabalhando nisso. Ok. Doutora, alguma coisa a mais? Não, só anotei aqui que eu vou levar também para o INEA. A gente tem uma relação muito boa com uma diretoria também de segurança hídrica, que é a de SEC, e essa questão do seminário, a gente não, internamente, não tem nada avançado, mas eu acho que é uma ideia muito pertinente. Já anotei todas as suas sugestões e eu acho que eu vou levar isso para que outras pessoas, até outros diretores adjuntos, acho que a gente abraça essa sugestão e fazer, sim, internamente um seminário. Bom, eu agradeço, já que ninguém vai mais usar a palavra, preciso repetir os nomes, agradeço a presença da Secretaria do Ambiente, agradeço a presença do INEA, vou dar por concluída a nossa audiência pública e vamos providenciar os ofícios para que vocês nos respondam aquilo que for demandado por escrito. Muito obrigado, tenha uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.